Pronto, Wanderlanda Silva Fusani é do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. É a farmacêutica mais química que a gente conhece, química de produtos naturais. Essa baixinha ia dar pesada na química. Ela também é da Academia Brasileira de Ciências, é pesquisadora no ADCNPQ, essa banca sua está muito chique, viu, Renata? É da nossa SPBC e também da Academia Paulista de Ciência, coordena o INCT atual, gente, só também é outra coisa, viu, Renata? E coordena o INCT do Bionat, que é de produtos naturais, que reuniu aí os pesquisadores do país inteiro. E nós estamos juntos nesse INCT e Arbocontro, que é justamente o projeto que a Natália faz parte e vai apresentar aqui para o controle. O mais legal é que a Wanderlanda é defensora número um, a incentivadora número um das meninas na ciência. Eu perguntei para o Dudu, o marido dela, hoje você já foi professor dele também na pós, aí, viu? Todo mundo seu fã aqui, todo mundo quer a banca. Eu falei que a sua banca está chique, o Renato também é pesquisador do ADCNPQ, pesquisador do ADCNPQ, pesquisador do ADCNPQ, que também explora essa, ele é virologista, mas conhece qualquer vírus, né, Renato? De planta, de vírus que está nesse exército. Agora trabalhando com o Covid também, com o Sars-CoV-2, então vai ser uma boa contribuição aí, tem essa experiência com não só controle de arbor microphones, essa tentativa de movimento de drogas, mas também com o controle do mosquito. A gente usa dizer que vírus só muda de endereço, só muda de célula, o resto é muito parecido. Eu vou tomar aula de vírus porque eu estou muito curiosa, interessada, até porque eu sou uma velhinha, de alto risco, porque eu tenho diabetes, morro de medo desse bicho chamado Covid, do vírus Corona, então vou aprender bastante hoje. E a Natália é farmacêutica, formou aqui na UNB, ela foi IC no nosso laboratório, fez iniciação científica, um presente para o laboratório, é uma estudante exemplar, super inteligente, dedicada, esforçada, e agora no mestrado tornou-se um símbolo de resiliência e de estudante, porque foi atalhadora. Todos os desafios que apareceu, como diz ela, prof, essa planta me enganou. Mas ela foi, 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 até conseguia fechar o ponto. Então, Natália, eu acho que você pode começar, né? Muito boa sensação para você. Fala mais devagar, ela fala correndo, então vai no ritmo aí, tranquilo. Obrigada, prof. Bom dia a todos, obrigada pela presença, agradeço especialmente a disponibilidade da banca, professora Vanderlan, professor Renato, obrigada professora Laila, professor João. Eu vou dar início à apresentação da minha dissertação de mestrado, intitulada Vismia Gracilis, Metabolômica, Caracterizações Químicas e Atividade Biológica em Aedes aegypti. Eu iniciei a minha apresentação com esse mapa do nível de ocorrências de arboviroses no mundo entre 1952 e 2017. Aqui a gente tem a zika, a dengue, a febre amarela, a chikungunya e a febre do vale ríptico, que são todas as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. E a gente observa que as regiões do globo que são mais afetadas são áreas tropicais e subtropicais, na América Latina e na África a gente observa essas regiões pintadas em laranja mais claro, que indicam a presença de quatro dessas arboviroses, uma delas é a dengue, que é das doenças que mais afetam a saúde pública, é uma arbovirose endêmica em mais de 100 países, e aqui na região das Américas ainda causa epidemias que são bastante preocupantes, esse gráfico traz justamente a distribuição dos casos reportados entre 1999 e 2020, os casos de dengue, e a gente observa que em 2019 a gente teve um pico bastante elevado, um registro de mais de 3 milhões de casos, ultrapassando o recorde histórico de 2015 dessa doença. Aqui no Brasil, até junho desse ano, já foram notificados mais de 800 mil casos prováveis de dengue. E o mosquito Aedes aegypti, que é vetor, principal vetor dessas arboviroses, é um mosquito que sofreu um processo adaptativo de domesticação, e com isso ele desenvolveu a preferência por viver dentro das residências e se alimentar dos seres humanos. É um mosquito que tem um ciclo de vida que dura em torno de 28 dias, iniciando pelos ovos, que tem essa estrutura lisa e oblonga. Esses ovos eclodem em água, dando origem às formas larvais, e as formas larvais aqui da direita para a esquerda são L1, L2, L3, L4. E esse estágio dura em torno de 5 a 14 dias, o ciclo das larvas. Isso a depender das condições ambientais, então temperatura da água, disponibilidade de alimento, densidade das larvas no recipiente. E aí a larva L4 dá origem às pupas. As pupas, diferentemente das larvas, elas não se alimentam, e elas levam cerca de 2 dias para atingirem a fase adulta, e a fase adulta é o estágio reprodutivo da espécie. Então aqui à esquerda a gente tem uma fêmea, e à direita a gente tem um macho do mosquito. Como não existem tratamentos específicos para as arboviroses, e somente a vacina da febre amarela é bem estabelecida, o controle vetorial passa a ser a principal estratégia para mitigar essas doenças. Ele pode ser feito de forma mecânica, com a destruição dos criadouros do mosquito, pode ser feito também o controle biológico, utilização de predadores e patógenos, e aqui um exemplo seria o BTI. E também pode ser feito o controle químico, com a utilização de inseticidas. E essa é a principal estratégia em locais de epidemia, onde principalmente por ações governamentais são aplicados inseticidas na forma espacial para matar os mosquitos adultos. Esse é um vídeo de uma atividade de controle mecânico, que a gente fez junto da Vigilância Epidemiológica do DF, aqui na universidade. Adentrando o controle químico vetorial, essas são as principais classes de inseticidas disponíveis, dentre elas os piretroides, que são a maior classe, tem o maior número de produtos utilizados, os organofosforados, organoclorados, mas recentemente também foram incluídos no manejo do vetor reguladores de crescimento e espinosade, que tem como alvo as larvas do mosquito. Mas a gente observa que o número de classes é restrito. Isso está associado também a uma restrição dos mecanismos de ação envolvidos. E o uso extensivo desses produtos causa tanto toxicidade para organismos não-alvo, quanto o rápido desenvolvimento de resistência pelos mosquitos. Esse mapa exemplifica justamente o problema da resistência. Aqui a gente tem os casos de resistência confirmadas de aedes ou inseticidas disponíveis entre 2005 e 2020. Os pontos em vermelho demonstram casos confirmados e em verde os casos de suscetibilidade. Então a gente vê que é um problema global que merece especial atenção e uma das estratégias para a gente controlar a questão da resistência, driblar a resistência e a toxicidade para organismos não-alvo é o desenvolvimento de repelentes espaciais. Esses produtos exercem seu efeito de forma independente da toxicidade. Então o objetivo aqui não é matar o mosquito como usualmente é colocado no desenvolvimento de produtos. O objetivo aqui é alterar o comportamento do vetor. Então a repelência espacial acontece sem que o mosquito entre em contato direto com uma superfície tratada. Os produtos são delineados para emanar passivamente ingredientes ativos e com isso eles criam zonas livres do vetor, que é o que a gente pode observar aqui nessa imagem. Inclusive os produtos conseguem atingir a área externa a uma casa com tratamento e eles utilizam de subdoses tóxicas para atuar nesses mosquitos. Isso significa que as doses de uso elas são inferiores à dose necessária para matar o mosquito. Esse gráfico traz a situação mais clara, onde a gente consegue observar que a dose repelente espacial ótima é uma dose inferior à dose ótima tóxica para o mosquito. Existe um protótipo de produto à base de transutrina, que é um piretroide usualmente utilizado como adulto sida. Esse protótipo está em teste clínico para avaliação da eficiência epidemiológica, então a OMS quer avaliar se a utilização desses produtos consegue reduzir a incidência dos casos de dengue e malária nessas regiões de teste, para que esses produtos possam então ser incluídos no manejo vetorial. Outra alternativa para resistência e também para toxicidade para organismos não-alvo são os produtos naturais, que são fontes de estruturas complexas com potencial inovador, são estruturas que estão associadas a diversos mecanismos de ação, inclusive alguns metabólicos secundários de plantas propiciam mais de um mecanismo de ação ao mesmo tempo no mosquito, e isso dificulta o desenvolvimento de resistência pelo inseto. Além disso, em geral, são metabólicos que estão associados à menor toxicidade para organismos não-alvo e são biodegradáveis. Existem diversas classes de metabólicos secundários que já tiveram sua ação em Aedes aegypti, reportada na literatura. Adentrando os produtos naturais, atualmente são utilizadas ferramentas metabolômicas para otimizar o processo de identificação dos metabólicos de interesse. A metabolômica estuda o metaboloma, que é o conjunto de metabólicos presentes no sistema biológico sob certas condições ambientais, e por meio dessas ferramentas é possível traçar o perfil de compostos presentes numa amostra biológica. Então, se a gente vai avaliar, por exemplo, amostras que têm atividade em larva do Aedes aegypti e amostras que são inativas no mosquito, é possível, por meio de análises estatísticas, diferenciar esses dois grupos de amostras em função do perfil de compostos delas, e com isso a gente consegue identificar quais são os componentes das amostras que são importantes para a diferenciação do grupo de amostras ativas. E a partir daí a gente consegue otimizar a obtenção desses compostos para que eles sejam testados no alvo biológico. No nosso laboratório, por exemplo, já foi publicado um estudo em que foi possível predizer a atividade larvicida de metabólicos secundários presentes num extrato vegetal. O nosso estudo focou na avaliação de diferentes extratos de Vismia gracilis em Aedes aegypti. Essa espécie pertence à família Hipericácea e esses extratos foram selecionados a partir de uma triagem do banco de extratos de plantas do bioma cerrado do Laboratório de Farmacognosia. O gênero Vismia compreende cerca de 60 espécies com 1 a 15 metros de altura. Uma característica comum a essas espécies é a presença de um látex laranja quando se faz uma incisão em qualquer parte da planta. E essa foto mostra frutos de Vismia gracilis que foram coletados pelo laboratório com a presença desse látex laranja. Nesse gênero já foram reportados cerca de 160 metabólicos secundários entre triterpenoides, antronas preniladas, antracnonas, lignanas e benzofenonas. Foram reportadas diversas atividades biológicas, antimicrobiana, antioxidante, cardiotônica, hipotensora, antinossiceptiva, analgésica e anti-HIV. E os usos tradicionais são como um laxativo para tratamento de herpes, úlceras e infecções fúngicas. A Vismia gracilis tem como sinônime a Vismia amazônica e é popularmente, tradicionalmente conhecida como lacre pela presença do látex laranja. Ela tem diversas ocorrências na América Latina. No Brasil está presente principalmente na floresta amazônica e no cerrado. Na literatura não foram encontrados estudos sobre a química ou atividade biológica dessa espécie, mas foi encontrado um estudo de recuperação de pastagem em que a Vismia gracilis era uma das espécies encontradas nas áreas desmatadas para a pastagem. O objetivo geral foi divulgar a diversidade química de Vismia gracilis e as atividades e seus extratos e compostos em Aedes aegypti. Dentre os objetivos específicos estavam avaliar as atividades larvicida, pupicida e adulticida de extratos brutos e de possíveis compostos isolados, estudar a repelência espacial e a irritação por contato dos extratos, anotar e obter compostos presentes no extrato ativo com base em análises metabolômicas, encontrar compostos responsáveis por alguma atividade biológica e, por fim, identificar compostos do extrato para enriquecer o conhecimento fitoquímico da espécie. Então, iniciando, a gente avaliou a atividade biológica dos diferentes extratos de Vismia gracilis, tanto em formas imaturas de Aedes, que foram larva e pupa, quanto na forma adulta e aí a gente incluiu testes de toxicidade e também de modificação do comportamento. A gente selecionou um extrato ativo para identificação dos seus compostos e, para isso, a gente utilizou um estudo metabolômico para otimizar a identificação dos componentes Técnicas cromatográficas foram indicados pelo estudo metabolômico. Esses compostos, depois de isolados, foram testados no alvo biológico para confirmar a sua atividade. A gente realizou também testes biológicos com compostos sintéticos de estrutura semelhante a dos compostos indicados pela análise metabolômica e, por fim, outros compostos presentes no extrato ativo foram obtidos, identificados e testados no alvo biológico com o objetivo de ampliar o conhecimento químico dessa espécie. Os testes biológicos em Aedes aegypti foram realizados com 14 diferentes extratos de vismia gracilis. Esses extratos eram de diferentes partes da planta, casca do caule, madeira do caule, casca da raiz, madeira da raiz, folha e fruto, obtidos em diferentes solventes extratores, hexano, água, etanol e acetato de etila. Os testes de larvicidas e pupicidas foram realizados aqui no nosso insetário Arbocontrol, na Universidade de Brasília, utilizando a linhagem Rockefeller, que é uma linhagem suscetível do mosquito. A colônia foi mantida à temperatura e umidade controladas com fotoperíodo de 12 horas. Os testes de larvicidas e pupicidas foram realizados em placas de 12 poços, com 10 larvas ou 5 larvas por poço em 3 ml de água. A mortalidade das larvas e das pupas foi observada após 24 e 48 horas do início do tratamento e foram consideradas ativas as amostras que proporcionavam 80% da mortalidade das larvas ou das pupas. Os extratos foram testados a 250 microgramas por ml, as frações a 125 e os compostos a 25 microgramas por ml. E para algumas amostras ativas a gente determinou a curva dose-resposta a partir de uma análise probit para a obtenção do CL50 e CL95. As larvas que foram tratadas tanto com o extrato ativo quanto com a benzofenona, que foi um composto sintético avaliado, foram observadas sob estéreo-microscópio após um processo de fixação e lavagem de larvas após 24 horas de tratamento e o objetivo aqui foi avaliar as alterações morfológicas provocadas por esses dois tratamentos. Os testes em adultos foram realizados na Universidade de Notre Dame durante o programa de capacitação CAPSPRINT e para esses testes a gente utilizou a linhagem Liverpool, aqui foram avaliados os 12 extratos, a colônia também foi mantida a temperatura e umidade controlada e para os testes foram utilizadas fêmeas com 4 a 7 dias de vida. Os testes de modificação do comportamento do vetor incluíram testes de repelência espacial e de irritação por contato. Ambos os testes foram realizados utilizando o HIT System, que é o High Throughput Screening, que foi uma metodologia desenvolvida pelos professores que me receberam lá na universidade, inclusive o teste de repelência espacial é o protocolo da OMS. Esse teste utiliza esse aparato aqui da foto, Esse aparato é um equipamento modular e pode ser acoplado de formas diferentes para a realização desses dois tipos de teste. Então no caso desse teste de repelência espacial, os mosquitos são inseridos no compartimento central do aparato e a gente tem dois compartimentos laterais metálicos. Nesses compartimentos laterais a gente coloca redes tratadas tanto com a amostra quanto com o solvente de diluição da amostra, que atuaria como um controle. E aí esses compartimentos, eles são inicialmente fechados e o fechamento é controlado por válvulas borboleto. Os mosquitos depois de inseridos, eles são ambientados e aí a gente abre esses compartimentos e deixa eles com livre voo pelo aparato. Depois de 10 minutos a gente observa a quantidade de mosquitos que estão no centro do aparato e nas duas laterais. Esses dados de migração servem para a gente estimar o índice de atividade espacial. Então se os mosquitos tiverem migrado em direção à rede tratada com a amostra, então essa amostra causou a atratividade das fêmeas. E se os mosquitos tiverem migrado em maior parte para o cilindro controle, então significa que essa amostra exerceu repelência espacial. Esse índice de atividade espacial SAI, ele varia entre menos 1 e 1. Valores negativos indicam uma amostra atrativa e valores positivos uma amostra repelente. Os extratos foram avaliados a 10% e os compostos a 25 nanomol por centímetro quadrado. Os testes de irritação por contrato, eles foram realizados utilizando o mesmo sistema acoplado de forma diferente. Então aqui a gente tem um sistema controle, que é realizado do lado de um sistema de tratamento. Nesse caso a gente utiliza um compartimento metálico, onde tem a rede com tratamento, acoplado a um cilindro transparente, que é um cilindro de acrílico sem tratamento. Nesse caso a gente vai inserir os mosquitos na parte metálica do aparato, promovendo o contato dos mosquitos com a superfície tratada. E só depois a gente avalia a migração desses mosquitos em direção ao cilindro transparente. E aqui a gente consegue calcular o percentual de escape das fêmeas. A diferença para o teste de repelência espacial é que aqui a gente promove o contato dos mosquitos com a superfície tratada e avalia a repelência. E lá a gente avaliava a repelência espacial sem que os mosquitos tivessem uma interação com a superfície tratada. Esse percentual de escape, ele é corrigido pelo escape que acontece no controle e é corrigido também pelo valor de mosquitos que apresentam um knockdown no cilindro metálico. Knockdown é quando o mosquito é encontrado na posição lateralizada e imóvel, quando a gente mexe nele, parece que está desmaiado. A gente desconsidera esse valor porque aqui a gente quer calcular os mosquitos que escaparam considerando os mosquitos que tiveram a chance de escapar. Se esse valor de knockdown aqui for muito alto, significa que essa dose está muito tóxica. E esse não é o objetivo do teste. O objetivo é avaliar a repelência. O último teste com os mosquitos foi o teste adulto SIDA. E esse teste avaliou a toxicidade das amostras para as fêmeas. Foi realizado em garrafas, de acordo com o protocolo do CDC. Nesse caso, os extratos foram testados a 500 microgramas por garrafa e os compostos na mesma dose utilizada nos testes de repelência. Essas garrafas eram tratadas no dia anterior ao teste com uma solução, com as amostras diluídas. Aí essas garrafas eram secas, overnight. E no dia seguinte a gente inseria os mosquitos e observava a ocorrência de knockdown dentro de duas horas. E aí, se essa amostra fosse considerada ativa, a gente determinava o tempo diagnóstico, que seria o tempo necessário para que 100% dos mosquitos apresentassem knockdown nessa concentração de teste. Para a realização da análise metabolômica, nós fracionamos o extrato ativo utilizando uma extração em fase sólida em cartuchos de sílica e de diol. Cerca de 100 miligramas do extrato foram absorvidos aos cartuchos e esses cartuchos foram iluídos com sistemas iluentes aqui embaixo. O primeiro deles incluía cinco sistemas em polaridade crescente e era uma iluição sequencial. E o segundo esquema aqui embaixo incluía três solventes também numa iluição sequencial. Então, para os cartuchos de sílica, a gente obteve oito diferentes frações e para os cartuchos de diol, mais oito diferentes frações. Essas frações foram secas e testadas no alvo biológico e daqui foram selecionadas para análise metabolômica. Oito das frações, sendo quatro ativas e quatro inativas, foram selecionadas para análise metabolômica. As inativas obtiveram mortalidade das larvas inferior ou igual a 2,5% em 24 horas e as ativas foram amostras que proporcionaram 100% da mortalidade das larvas em 24 horas. Essas frações foram analisadas por eficiência acoplada ao espectrômetro de massas e esses dados foram analisados e processados no software MZMINE. Aqui a gente conseguiu produzir uma tabela de intensidade de íons, onde a gente tinha para cada amostra a intensidade relativa dos íons que foram detectados e aí a partir dessa tabela a gente conseguiu, por meio de análises estatísticas, agrupar essas frações em função da composição química delas. Essas análises estatísticas foram realizadas no Metaboanagist. A partir dos resultados da metabolômica, a gente isolou dois compostos presentes no extrato ativo, os compostos 1 e 2. Eles foram obtidos a partir de uma coluna clássica preenchida com sílica, utilizando cerca de 7,5 gramas do extrato hexânico das folhas de Fismia gracilis. Em seguida, essas frações obtidas foram avaliadas no massas para a gente detectar a presença dos íons correspondentes aos compostos 1 e 2. E aí o composto 1, cerca de 2 miligramas, foi obtido a partir de uma nova coluna clássica preenchida com sílica, seguida de uma coluna de Cefadex LH20. E por fim, o composto foi purificado por cromatografia líquida de alta eficiência em escala semi-preparativa. O composto 2, cerca de 2 miligramas, foram obtidos também a partir dessa fração do extrato ativo e ele foi purificado por uma análise de CLAY em escala semi-preparativa. Essas são fotos da realização da coluna preenchida com sílica do extrato ativo. E esses dois compostos foram obtidos num segundo momento, em uma quantidade maior para teste e também com uma pureza ainda maior. O composto 1 foi sintetizado a partir do fluoroglucinol, uma reação de acilação de Friedel-Crafts com cloreto de benzoíla, catalisada pelo cloreto de alumínio, chegando ao intermediário que é a fluorobenzofenona. A fluorobenzofenona foi condensada com óxido de mesitil, uma reação catalisada pela DDA, chegando ao composto 1. E o composto 2, ele foi novamente isolado do extrato hexânico das folhas de vismia gracilis, dessa vez a partir de uma nova coleta da espécie, que foi realizada em março desse ano. Além desses dois compostos 1 e 2, que foram obtidos a partir de análises metabolômicas do extrato, a gente isolou também os compostos 5, 6, 7 e 8, com o objetivo de ampliar o conhecimento químico da espécie. Esses compostos foram obtidos a partir do fracionamento de frações obtidas pela extração em fase sólida. Essas frações foram submetidas a uma coluna clássica preenchida com sílica, seguida de uma análise para purificação dos compostos, ou clã em escala semi-preparativa. O estrutural dos componentes foi realizado após análise de ressonância magnética nuclear e de cromatografia líquida de ultraeficiência acoplada a um espectrômetro de massa do tipo Kiltoff, que possibilitou a obtenção das massas em alta resolução. E esses dados foram comparados com achados da literatura para determinação dos compostos. Entrando nos resultados de discussão, dos 14 extratos que a gente avaliou em larvas de Aedes aegypti, apenas um, que foi o extrato Arbo-0292, que é o extrato hexânico das folhas, foi ativo. Esse extrato proporcionou 100% da mortalidade das larvas em 24 horas e o CL50 foi determinado em 46,48 microgramas por ml em 24 horas. O extrato foi duas vezes mais potente em 48 horas, com CL50 de 20,57 microgramas por ml. Nenhum dos extratos foi ativo em pupas e nenhum dos extratos foi tóxico para os adultos, nesse teste de garrafa. Com relação aos resultados do teste de repelência espacial, dois extratos, o Arbo-0289, que é da casca do caule em acetato de etila, e o Arbo-0294, que é o extrato etanólico das folhas, foram atrativos para as fêmeas de Aedes aegypti. E a gente obteve valores de SAI negativos, como pode ser observado aqui, e nos testes de irritação por contato, nenhum dos extratos apresentaram repelência. E do ponto de vista da OMS, então, nenhum dos 12 extratos avaliados nos testes de comportamento foi considerado potencial do ponto de vista de desenvolvimento de um inseticida, de um repelente doméstico. Os resultados da análise metabolômica, eles foram obtidos a partir da avaliação das frações obtidas por extração em fase sólida do extrato. O primeiro resultado é o Volcano Plot, que é uma análise estatística univariada. Ela plota os íons que são representados pelo círculo em função da sua significância estatística para o agrupamento das frações, no grupo de frações ativas e de frações inativas, em função no eixo X do fold change, que seria o quanto a intensidade relativa desses íons varia entre esses dois grupos. Aqui do lado direito do gráfico, a gente tem os íons que foram importantes para o agrupamento e diferenciação das frações ativas. E dentre esses íons, a gente tem o íon de massa carga 3,65, 3,63 e 3,79. Esses compostos, eles foram anotados com base no seu espectro de fragmentação no Massas e foram anotados aqui como isovismia fenona B, plusia fenona A e mirtia fenona B. A estrutura desses compostos eu vou mostrar mais à frente. No segundo momento foram realizadas essas análises estatísticas multivariadas. A PCA é uma análise não supervisionada, que plota as amostras aqui no plano em função da similaridade entre elas, baseada na variância entre os grupos. A gente observa que as frações ativas que são representadas pelos triângulos em vermelho são dispostas na porção mais superior do gráfico e as amostras inativas representadas pelas cruzes verdes, elas estão dispostas na parte média inferior do gráfico e a gente consegue observar que a separação aqui não foi muito efetiva. Isso foi atribuído à complexidade dessas frações. Aqui ao lado a gente tem uma análise de agrupamento representada por esse heatmap, é uma análise multivariada não supervisionada também. E ao contrário da PCA, aqui a separação das amostras foi bastante eficiente. E a gente consegue observar isso nesse dendrograma aqui em cima, que agrupou do lado esquerdo as frações inativas do extrato e do lado direito as frações ativas do extrato. Em cada uma das linhas a gente tem o íon, sua massa carga e o tempo de retenção dos 50 íons mais importantes para a diferenciação dessas amostras. Quanto mais quente a cor, significa que maior a intensidade relativa do íon na amostra e aí a gente observa que os íons dessa porção inferior do gráfico tiveram maior intensidade relativa nas frações ativas e esses íons da parte superior tiveram maior intensidade relativa nas frações inativas. Essa análise, a PLSDA, é uma análise multivariada do tipo supervisionada. E nesse caso, ela se diferencia da análise PCA que a gente falou anteriormente porque aqui a análise considera a classificação das amostras em ativa e inativa para maximizar a variança entre esses dois grupos. E assim foi possível agrupar as frações ativas do lado esquerdo e as frações inativas do lado direito. Aqui ao lado a gente tem o VIP score que traz quais foram os íons importantes para a projeção dessas amostras aqui no PLSDA. Dentre os íons que foram importantes para a projeção das amostras ativas, a gente conseguiu anotar a clusefenona A, a isovismia fenona B, que foram íons que eu já mostrei lá no volcano plot, e também um derivado de clusefenona. A gente não determinou exatamente a estrutura, teve um espectro de fragmentação compatível com duas clusefenonas já identificadas em espécies de cluseace. Aqui estão as estruturas dos compostos anotados. Composto 1, a clusefenona A, composto 2, a isovismia fenona B, composto 3, a amirtia fenona B e o 4, que a gente classificou como derivado de clusefenona, podendo ser a clusefenona C ou a B. E esses compostos todos pertencem a classes das benzofenonas, que são estruturas que compartilham dois anéis aromáticos ligados por uma carbonila. Então a gente pode observar que a presença desse núcleo é presente em todos esses compostos. Todos eles foram compostos que já foram identificados em espécies de cluseace. E cluseace é uma família que antigamente abrangia espécies de vismia, e é por isso que eu vou falar dela. A isovismia fenona B já foi identificada, como o próprio nome já diz, em espécies de vismia. E esses compostos foram, então, importantes para a diferenciação das frações ativas do extrato. A gente optou por obter do extrato os compostos 1 e 2, e eles foram isolados, como eu já falei lá na metodologia. Aqui a gente tem o espectro de RmN de hidrogênio do composto 1, que é a clusefenona A, com fórmula molecular C23H22O4, e razão massa-carga do íon protonado 363.1593. A isovismia fenona B é o composto 2 com fórmula molecular C23H24O4, massa do íon protonado 365.1749. É importante ressaltar que já houve relato de benzofenona isolada de algumas espécies vegetais com atividade larguicida, e isso contribuiu para as análises metabolômicas que apontaram para compostos dessa classe como importantes para a diferenciação dessas amostras com atividade, isso que justificou o isolamento desses compostos para a gente poder testar e avaliar a atividade biológica deles nas larvas. Adicionalmente, foram obtidos os compostos 5, 6, 7 e 8, para ampliar o conhecimento químico dessa espécie. O composto 5 é uma antraquinona, o crisofanol, de massa fórmula molecular C16H12O5. É uma antraquinona que já foi identificada em espécies de visme. A fissiona, uma outra antraquinona também já identificada em visme, de fórmula molecular C16O5. A vismequinona, que é uma antraquinona típica desse gênero, com fórmula molecular C21H20O5. E por fim, a vismequinona D, também já identificada em espécies de visme, com fórmula molecular C21H18O5. Todos esses compostos obtidos do extrato ativo de visme e gracilis foram testados nas larvas. A cruzefenona A e a isovisme e a fenona B, inicialmente, quando obtidas a partir do extrato ativo, elas proporcionaram atividade nas larvas, quando testadas a 25 microgramas por ml. Mas depois, quando elas foram obtidas uma quantidade maior, no caso da cruzefenona A, através da síntese, e no caso da isovisme e a fenona B, por um procedimento de novo isolamento, a partir de um novo extrato, elas já não foram ativas, não mataram nada das larvas a 25 microgramas por ml. E isso embasou uma hipótese de que havia compostos minoritários presentes nas primeiras amostras testadas, que estavam proporcionando atividade larvicida para as amostras. O crisofanol, a fissiona e a isovisme e a quinona também foram testadas, são antraquinonas, que não proporcionaram atividade larvicida também, quando testados a 25 microgramas por ml, apesar das antraquinonas serem uma classe. A gente sabe que algumas estruturas são ativas em larvas, já tem diversos relatos na literatura, inclusive no nosso grupo. E nenhum dos compostos obtidos, então, da isovisme e gracilis, foram responsáveis sozinhos pela atividade larvicida do extrato. Partindo dos dados de metabolômica, indicando compostos pertencentes à classe das benzofenonas, como importantes para a diferenciação das frações ativas do extrato, corroborando também com achados da literatura, indicando atividade larvicida para essa classe, a gente optou por testar compostos sintéticos disponíveis no laboratório e tinham estruturas compartilhadas pelas benzofenonas, que é justamente esse núcleo dos anéis aromáticos com a carbonilo. A gente testou a florobenzofenona, que é o intermediário da síntese da cuzefenona A, o cetoprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, e também a benzofenona, que é justamente a estrutura compartilhada por esses compostos, e somente a benzofenona foi larvicida, com valor de CL50 de 16,35 microgramas por ml. Além de larvicida, a gente testou esse composto também nos adultos, e ele promoveu irritação por contato, promovendo 22,78% do escape dos mosquitos, foi uma irritação branda, mas foi significativa. Esse composto proporcionou também atividade tóxica para os adultos, promovendo 100% do knockdown dos mosquitos em apenas 5 minutos de exposição. E aí esse composto, então, foi considerado importante para o desenvolvimento de inseticidas por ter uma atividade larvicida, adulticida e repelente. A gente optou, então, por observar quais eram as alterações morfológicas provocadas nas larvas tratadas tanto com o extrato quanto com a benzofenona, e aí a gente observou que esses dois tratamentos proporcionaram alteração do tubo digestivo das larvas, e a gente observa aqui na larva controle que o tubo digestivo está íntegro no indivíduo, e aqui nas larvas tratadas pelo extrato que há a presença de regiões mais claras no tubo digestivo, e isso corresponde com desorganização celular nessa região. Além disso, o extrato promoveu a alteração das papilas das larvas, e essa estrutura está relacionada com o controle osmótico do indivíduo. A benzofenona proporcionou também uma desorganização celular aqui na região do tubo digestivo, e além disso, causou hipertrofia das larvas tratadas, e essa hipertrofia também está relacionada com o controle osmótico da larva. Esses achados já foram reportados para outros produtos naturais, com atividade larvicida. Aqui a gente tem no D só um aumento dessa região de desorganização celular aqui no tubo digestivo. E a gente observou também que as larvas tratadas pelo extrato tiveram alterações mais severas no corpo do que as larvas tratadas pela benzofenona. E a gente observa aqui que na larva tratada com a benzofenona, o abdômen da larva ainda teve sua estrutura mantida, apesar dessas alterações aqui no tubo digestivo. Já a larva tratada com extrato, ela teve essa alteração bem significativa aqui das papilas, e o corpo está completamente deformado. E esse achado sustentou a nossa hipótese de que poderia haver uma ação sinérgica de compostos presentes nesse extrato, que sejam responsáveis pela atividade larvicida do extrato hexânico das folhas da bismia gracilis. As alterações morfológicas foram semelhantes nas larvas tratadas tanto com o extrato quanto com a benzofenona, apesar de mais graves aqui no caso do extrato. Como conclusões, dos 14 extratos de bismia gracilis, apenas um deles teve atividade larvicida, com série 50 de 46,48 em 24 horas e em 48 horas. Esse é o extrato hexânico das folhas. Dois extratos tiveram ação atrativa para as fêmeas. As análises metabolômicas foram capazes de diferenciar as frações ativas das frações inativas, e elas indicaram compostos pertencentes à classe das benzofenonas como importantes para o agrupamento das frações ativas. Com base nesse achado, a gente identificou, a gente anotou quatro compostos, a cruzefenona A, a isovismia fenona B, a isovismia fenona B e um derivado de cruzefenona. A cruzefenona A e a isovismia fenona B foram obtidas do extrato, juntamente com mais quatro antraquinonas, que foram também identificadas e testadas. Nenhum desses compostos foi isoladamente responsável pela atividade larvicida do extrato, quando testadas a 25 microgramas por ml, mas ao todo a gente teve aqui a identificação e anotação de oito compostos nesse extrato. A gente chegou a um composto sintético ativo, que é a benzofenona, isso é o alvo dos nossos resultados da metabolômica, esse composto apresentou atividade larvicida, adulticida e também repelente, promovendo irritação por contato, e foi considerado um composto importante do ponto de vista de desenvolvimento de um inseticida, tendo em vista que ele teve toxicidade para diferentes estágios de desenvolvimento do mosquito, além de promover também repelência. E eu gostaria, finalmente, de agradecer, principalmente ao laboratório, a todos os integrantes desse laboratório, que é incrível, agradecer à Universidade de Brasília pela estrutura, ao projeto Arbocontrol pelo apoio financeiro, ao programa CapSprint pela oportunidade de realizar a capacitação na Universidade de Notre Dame, agradeço também ao Luiz da Central Analítica pelas análises de RML, ao professor Carlos Eduardo pelo auxílio com a síntese, e obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, obrigada a banca, é uma honra ter vocês aqui avaliando o meu trabalho, eu vou deixar os agradecimentos pessoais para depois dar a argüição. Obrigada, Natália. É isso, professora, obrigada. Obrigada, querida. Então, nós vamos iniciar agora o processo de arbocontrol. Talvez a gente deixe a Vanderlan iniciar, né, Renato? Eu acho mais elegante, né? Mais elegante. Então, Vanderlan, agora é com você. Eu vou tentar ver se eu não sou muito demorada, porque aqui com esses papéis que eu imprimi, tudo solto, é uma maior bagunça. Estava marcando agora para não fazer muita desorganização. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Natália Mendes Gomes e a Laila Salmi, que é uma pessoa muito especial, uma amiga querida, e ao Renato de Oliveira Rezende por estar nessa banca. Eu acho que é um momento muito especial, porque eu estou aqui isolada há oito meses dentro de casa e eu acho muito importante e gosto muito de participar de teses e de dissertações, porque é uma forma da gente ler e aprender. Eu acho que a coisa mais fascinante na nossa carreira é estar o tempo todo aprendendo coisas novas. E principalmente nesse momento, nós estamos passando por uma crise sanitária sem precedentes, e aí falar desses insetos, desses bichinhos que tanto incomodam os países tropicais, que eu acho que não vai ter saída, mas quem sabe meninas como você estudando conseguem chegar em alguma coisa útil. Eu gosto muito do seu trabalho, porque ele é muito bem escrito. Uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, pode ser uma monografia. Você sabe que em alguns países nem tem mais mestrado. Você faz doutorado direto, se você não consegue, eles te dão o prêmio de consolação de fazer mestrado. Mas eu acho que o mestrado é um treino muito importante para os nossos estudantes. Está muito bem escrita, bem colocada. Tem umas coisinhas assim para falar, para discutir, mas faz parte. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passando as páginas para ir comentando, para ver se alonga muito. Mas, em princípio, algumas coisas são mera dúvida mesmo para maior entendimento de um assunto que eu não domino. E alguns, até porque você está em uma fase de aprendizado e nós temos que pegar para ver o quanto você fixou no conhecimento básico para as suas etapas seguintes. O seu trabalho é interessante e eu começo muito aqui um trabalho muito bom e isso aí eu ia descomentando com o Norberto, que agora é um grande químico de produtos naturais. E no Brasil, acho que a pessoa que está mais adiante, porque ele tem um sistema de espectrometria de massas fascinante, então estuda bastante essa parte metabolômica e ele, assim como eu, eu tenho um pouco de pé atrás com essa palavra metabolômica que virou palavra de moda. Então, tudo que é tese que nós vemos agora tem o nome metabolômico, ou seja, o nome metabolômico é bonito, então vamos colocar. É o nome, é importante, porém, metabolômica significa que você fez uma varredura completa de toda a composição química de uma espécie, de um organismo, e isso são muitos, você pode até não identificar, mas tem que falar. E aqui, eu não consigo ver se eu trabalho como se fosse uma metabolômica, eu acho que é uma caracterização química dessas plantas e é uma coisa para pensar, porque às vezes a gente quer pôr um nome bonito, mas não é por aí. Quando você vai folhear, eu acho que a palavra metabolômica está um pouco forte, ela pode estar dentro do texto, agora no título, não sei se ela faz muito sentido e não diminui em absolutamente nada o seu trabalho. O seu trabalho é muito bom. E aí eu te faço uma pergunta para não ficar só comentando. Você quando escrever esse trabalho que ele está aqui com algumas substâncias que são todas conhecidas, você sabendo como é que estão a dificuldade de se produzir trabalhos bons de química de produtos naturais nos grandes jornais, onde você pensou que vai publicar o seu trabalho? Professora, a gente submeteu um artigo para a Natural Products Research. Ok. Já teve o resultado? Ainda não, a gente submeteu semana passada. Ok. Porque é importante que agora nós acabamos de mandar um trabalho com uma quantidade enorme de substâncias para o jornal Natural Products, que eu até faço parte do board, mas é como eu tive o melhor jornal. Ele foi devolvido por falta de inelitismo. Nossa! Então, isso é a competição. Quanto mais artigos são submetidos, mais o sarrafo pega e fica difícil. Então, essas coisas têm que estar muito claras porque você tem um trabalho bonito e é importante saber como fazer o foco para chegar lá. Aí, nesse sentido, eu vou comentar algumas coisas aqui que eu acho que é interessante, que você... O resumo, por exemplo, para mim, isso aqui não é nem um resumo, é quase que um texto. Mas é bom, já que você está na fase de começo, a página inteira é um resumo de uma dissertação de mestrado, talvez pudesse ser um pouco resumido. Resumo é resumo. Você coloca isso, vai fazer um... vai submeter seu trabalho lá no Congresso de Todos os Naturais da EUPAC, você põe uma meia dúzia de palavras e já é um resumo. Então, para ter o cuidado, no resumo, tem algumas coisas aqui que eu vou perguntar lá para frente, que é a mesma coisa do abstract. Não sei se é porque eu não enxergo, eu imprimi, mas os resumos gráficos tem, assim, estudo metabolômico do extrato e aí é um gráfico aqui que eu não enxergo absolutamente nada, talvez por isso, mas eu não sei se isso aqui é o estudo metabolômico do extrato. O que você... Nessa figura, ó, esse do meio, quando você faz essa titulação, eu não consegui entender muito. Isso aqui é um gráfico de alguma coisa. É um PLSDA, eu coloquei mesmo só para ilustrar. Claro que você falou, tá? É. Eu acho que talvez ficasse até dispensável essa coisa do meio aqui, nessa figura, para você ter seu gráfico, seu resumo gráfico bacana. Agora, na revista, pode até colocar de uma outra forma. É, acho que é diferente mesmo. deixa eu ir lá para frente, desculpa, estou passando. Então, nas fórmulas, onde você chega, lista de abreviaturas, tem siglas, tá? Aham. Então, quando você olha, que eu acho que está muito bom, eu gostei muito de você ter separado lista de tabela, lista de abreviatura, ficou muito didático, parabéns. Mas aqui, na lista de abreviatura, tem duas coisas que não é abreviatura, nem sigla. Então, você tem que acrescentar a palavra fórmula. Você pode dizer o que você colocou aqui, que é uma fórmula, e não é uma sigla. Ou o cloreto de alumínio e o de clorometano. Clorometano e de clorometano e cloreto de alumínio e cloroformio de alterado. Estas são fórmulas moleculares. Tá. Então, tem o cuidado, porque você, seu trabalho vai ser lido e a coisa mais fascinante é que ele esteja na biblioteca para os seus colegas lerem e fazerem tudo bem e correto. Isso aqui foi muito bom essa parte separada. Eu tinha vários comentários, mas como você falou, falou super bem, eu acho que a maioria dos comentários aqui ficou muito, ficou diluído. Você, inclusive, eu tinha feito um comentário aqui sobre as doenças transmitidas por mosquitos, que faz mais que guerras, mas agora no seu slide você colocou, deu dados estatísticos, então, eu fiquei satisfeita com o que você colocou. Você, na página 19, você faz um comentário, que é mais para o meu conhecimento mesmo. Você disse que os fatores mudanças climáticas, como mudanças climáticas, crescimento urbano, faz uma alteração muito grande e nós estamos vendo hoje, é o caso do corona, uma série de vírus, de coisas que começam a afetar os humanos, que nós não vimos. E você cita aqui, põe a organização, mas você tem uma ideia mais precisa do ponto de vista ecológico, química e ecologia, por que que isso acontece? Você leu alguma coisa sobre isso? Professora, eu li uma, não era uma revisão, era um estudo mesmo da Nature, que estimava a perda das espécies que ocorria com esse pequeno aumento de temperatura que a gente tem, que são bilhões de espécies dizimadas, tanto no ambiente aquático, quanto vegetais mesmo, que não conseguem suportar essas altas temperaturas e essas alterações de clima. Até tem esse artigo que traz essas previsões de como a gente está andando com essas alterações climáticas, o quanto também que o mundo vai passar a ser mais, como é que eu vou dizer, mais adequado para o desenvolvimento dos mosquitos. Então a gente vai ter uma proliferação de insetos muito maior também, um desequilíbrio muito maior. Então nós vamos morrer todos. Eu acho que sim. Lógico, os insetos já são maioria absoluta. Quando eu tenho um slide que é do Lovejoy, que é um químico-ecólogo, é um ecologista, não é químico, muito famoso, e ele coloca lá uma série de espécies, todas bem grandes, por causa do número, e a espécie humana, os mamíferos, uma coisinha pequenininha. No entanto, nós temos uma capacidade destruidora assustadora nesse momento. Então você, e quer dizer que se você, porque se você não tem um controle do clima, principalmente, dizem que a Amazônia controla o clima lá no final do Brasil, Paraguai, Uruguai, etc. Então, se você não tem esse controle, significa que você vai ter um desencadeamento, uma proliferação, assustadoria, mais do que já temos? Com certeza. Mas isso é causado por quê? O clima, por exemplo, o aumento da temperatura faz com que seja mais fácil eles se proliferarem? Isso. Existe, claro, uma temperatura muito alta que pode ser ruim para eles, mas o aquecimento em geral do globo faz que eles ocupem locais que antes eles não ocupavam tanto, que são regiões mais frias, por exemplo. Ok, você expandir os climas tropicais a outras regiões. Sim, é isso. Obrigada. Bom, a amarela é proliferada. Isso aqui já foi. Então, na introdução também é uma coisa para aprender, porque eu acho que o Renato é um especialista, agora você está diante de uma professora que é meio ignorante. Aedes antropofílicas. O que é isso? Eu não tenho tempo de ir para a internet para procurar. Aí, outras espécies de aedes antropofílicas. Isso me chamou a atenção. o que são essas antropofílicas? O que é antropofilia? Justamente, são espécies que se aproximam, que têm filia, como se fosse uma aproximação do mosquito com o ser humano. Então, são espécies que permeiam ambientes próximos a seres humanos. na mesma página, eu grifei mais pelo fato de agora nós estamos em três representantes femininas e apenas o Renato. Comparativamente, os machos se desenvolvem mais rapidamente do que as fêmeas. Então, isso é um fato. É um fato. As larvas, elas têm os estágios evolutivos e os machos, eles passam por esse estágio mais rápido, quando são culpas que viram mosquitos também, os primeiros a se tornarem mosquitos são os machos. Estamos perdidos. Estamos perdidas. O que está nos fazendo? Então, você... Autodefesa é essa, esse processo. É a autodefesa, é uma velha da própria. Quem sabe a gente consiga alguma coisa, fazer uma mutação para falar um pouco da autodefesa da nossa parte de gênero. Na página 23, uma curiosidade também é que quando você discute as alternativas de lava, dos controles de mosquitos, etc, etc, é sobre a causa ainda da resistência dos insectos. Você estudou alguma coisa relacionada ao comportamento, ao metabolismo, sabe, celular, que é químico, nesses organismos para mostrar que a resistência pode ser um fator de reação química celular também, por isso que você adquire a coisa que vem externa, do meio, mas aquilo internamente é um processo químico. Você viu alguma coisa nesse sentido? Eu não tive tempo de olhar. Sim, tem literatura que já descreve alguns mecanismos de resistência, que é justamente a superexpressão de genes relacionado com o metabolismo desses compostos, os inseticidas, então os mosquitos passam a se detoxificar muito mais rapidamente, mas a maioria dos mecanismos pelo que eu vi estão relacionados com essa superexpressão gênica de enzimas metabolizadoras, principalmente. Tem outros mecanismos, claro. Na outra parte, quando você cita as substâncias que são as mais utilizadas, todo mundo sabe, são antigos, são os piretróides. Na realidade, os piretróides são uma substância que é sintética e ela tem um ciclopropano na sua estrutura, que talvez, eu não sei se você foi olhar isso, alguma relação sobre a interação estrutura com relação ao efeito desses inseticidas, são clorados e você está buscando substâncias que tenham atividade. Existem outras substâncias nesses inseticidas que estão aí à venda hoje que não pertence à classe desses piretróides ou se ou tem estrutura parecida, mas não é dessa classe, porque isso aqui é uma coisa muito específica e aí você está procurando produtos naturais com estruturas muito distintas. Então, existe, você quando fez o seu trabalho pensando nisso, você verificou alguma coisa na literatura que mostra que os produtos naturais são importantes, porque as estruturas são muito distintas, a estrutura tem muito a ver. Você modifica a estrutura, mas ela tem um princípio, alguma coisa no modelo estrutural, por exemplo, taxol é uma molécula enorme, mas tem alguns centros naquela substância enorme do taxol que são responsáveis pela atividade tumoral e aquelas você se mexer diminui a atividade e outras são viduricalhos, mas que é assim os produtos naturais. Sim, existem, a maioria deles e como inseticidas são sintéticos, mas por exemplo, recentemente, recentemente não, não muito, o espinosade que é um larvicida foi inserido no manejo do vetor e é uma flavona, que é o biquida de bactéria. Então, assim, a gente veio com também um mecanismo diferente, o professor saiu, veio com um mecanismo diferente daqueles inseticidas que a gente já tinha, no caso desse composto, ele tem como alvo um outro alvo no receptor nicotínico da cetilcolinesterase, que era uma coisa que antigamente a gente tinha como alvo a cetilcolinesterase, mas em outros sítios alostéricos dessa enzima, então veio com essa novidade e ela também atua em receptores gabaérdicos, então é um composto que atua em mais de um ao mesmo tempo e é um composto natural, né? E hoje é utilizado aqui no DF para combater lá. Natália, na página 26, aí você começa a falar dos produtos naturais e é muito o entusiasmo das meninas pelos produtos naturais, que ultimamente eu não acredito muito nos produtos naturais mais, e eu trabalho com eles, que são reconhecidos como fontes importantes de novos inseticidas, a complexidade. Você acha que esses inseticidas e a atividade inseticida está realmente de fato relacionada à complexidade estrutural? Você agora acabou de mencionar uma flavona, a flavona não tem diversidade estrutural. Então, o que eu acredito na questão da complexidade é que talvez atue, esse composto ele possa atuar em mais de um sítio, e isso a gente já viu que alguns produtos naturais eles têm mecanismos de ações diferentes no inseto, então talvez isso esteja associado a essa questão. Acredito que nesse sentido e no sentido também de que seja mais difícil para o inseto desenvolver mecanismos de detoxificar de uma estrutura que seja mais complexa. Na realidade você tem, quando você fez seus levantamentos, se você vai publicar vai ter que precisar falar, da noção das classes, das principais classes de produtos naturais que têm atividade inseticida já divulgado com valores positivos muito potentes, quais são essas classes principais que você viu? É que o amor é totalmente aromático, né? Os filetroides eles são aromáticos, tem um pedaço que não é aromático, mas ele tem insaturações, então a impressão que está relacionado com a insaturação molecular, não sei, é uma questão de literatura, se você pesquisou alguma coisa nesse sentido. Então eu vi que as hiperamidas têm uma atividade muito potente, então são derivadas até da pimenta, são as amidas, uma das amidas em geral, são aromáticos também, e as antracnonas também, a gente teve até um estudo publicado pelo nosso laboratório que avaliou diversas e aí tem algumas bastante ativas, inclusive já tinha alguma hemodina descrita na literatura, e alguns derivados que possuem enxofre na composição, que também são bastante ativos, mas de classe que vem na minha cabeça agora amida e antracnona, assim, com atividade, eu me lembro de ser algo que eu falo, nossa, é muito ativo, assim, comparado com... Mas amidas, elas são amidas que têm anéis aromáticos, que é muito comum em piperáxia, né? Pode falar. Teve até um estudo que eu vi onde os análogos que era, eu acho que era a parte idólica da molécula, eram associadas com a atividade inseticida, também com um anel aromático, então realmente parece importante. Nessa página, você fala de grupo farmacofórico, você sabe o que é um grupo farmacofórico? Seria o grupo, a parte da molécula responsável pela sua atividade biológica. Então, nos produtos naturais, eu costumo falar isso para os meus alunos, porque as pessoas têm um... Que é o sonho de todos que tenham grupos farmacofóricos nos produtos naturais. Toda substância natural, ela é muito importante quando elas ocorrem. Eu falo sempre que a natureza não produziu absolutamente nada para nós. A natureza produziu e produz centenas de substâncias por vias metabólicas fascinantes que nós não poderíamos imaginar para produzir substâncias que são biologicamente ativas. São importantes para sua regulação, adaptação, defesa e logicamente nós a utilizamos. A natureza não produziu absolutamente nada farmacologicamente ativo. Então, isso é muito claro para que nós possamos e vocês, principalmente jovens, estar com isso. Porque os alunos, não sei se é no na ânsia do sonho de fazer alguma coisa que seja ativa para nós, a natureza não está nem um pouco interessada. Ótimo que nós encontramos algumas. Então, isso é muito importante. E passando para outra página, que é a página 27, aqui tem uma correção para fazer. Você vai citando no primeiro parágrafo, antes, aí você fala como repelente tópico tenso PMD. E aí o PMD você coloca aí como parametano 3,8 diol. Você percebeu o que é que tem de errado aí? Não, professora. Então, metano, o que é que é metano? Tem um carbono. Metano é a substância mais simples daqui H4, tá certo? Então, na realidade, CH4 não pode ser 3,8 diol. Entendeu? Então, a substância que você quis falar aqui, aí corrige, porque isso é um erro bem sério nessa página, para metano de metol, que é um produto natural, é um monoterpeno, 3,8 diol. Aí depois você vai ver a estrutura. Eu escrevi aqui, mas está com as folhas tudo soca, não tem como mandar a tese para você. Agora, repete o inicinho, por favor? Eu repito, você, em vez de ser metano, é para metano, é vem de metol, M-N-T-A-N-O em português, porque é de metol, tracinho, 3,8 diol. Então, isso aqui você tem que corrigir, porque metano é CH4, e essa substância aqui é um monoterpeno, tem uma estrutura bonitinha, é um ciclo de 6, com aquela perninha lá dos terpenos embaixo, com dois grupos hidroxílicos, por isso que fala 3,8 diol. Tá bom? Talvez eu tenha um lapsozinho e precisa fazer essa correçãozinha na página. Tá bom. uma tese muito boa, mas isso aqui é uma correção bem séria para fazer. Tá certo. Ah, metabolômica, já falei, inclusive você fala tanto de metabolômica e não cita um artigo do guru Norberto Deporini Lopes, na Química Nova, onde ele fala definição em português, clara, bem feita, para todos os alunos entenderem do que é metabolômica. Tá bom? Tá bom. Vou acrescentar. Outra coisa também é que eu que senti falta, eu esqueci de falar, mas eu senti muita falta, eu acho que no primeiro, no título, só lá no final que eu fui saber a família, é você colocar nesse título a família que pertence bisne, bisne de gracilis, talvez logo em seguida a família vegetal, por quê? Porque o grupo taxonômico é muito importante. Eu, pra mim, bisne, na hora que eu descobri lá atrás que a família, aí me veio, por quê? Quem faz química de produtos naturais, se você sabe o grupo taxonômico e tem alguns mapas de alguns taxonomistas que tinham um pouco de noção de utilizar dados moleculares pra fazer como daugre, de fazer aqueles mapas, aquelas coisas, é muito importante, porque aí você, quando você tem toda a composição química, agora, fala de família de pluméria, se eu não souber que pluméria é apocinácea, eu não consigo identificar, então, eu acho que no título inicial, você chamar atenção pra família que você trabalhou é importante. Pode deixar. Vamos lá, onde está? É exatamente isso aqui, que você fala, na página 31 que tem as figuras, que fala o quê? Hipericácea. Eu nem conhecia, não conhecia outra família, então é importante. Outra coisa, aí chegamos nos objetivos. Eu vou ver se eu vou rápido pra dar a palavra pro Renato pra gente não ficar também, faz um tempo. Nos seus objetivos, você sabe, nesse ponto, tem alguns colegas, uma dissertação, uma tese, um trabalho, os objetivos é o que você idealiza de realizar, seja do ponto teórico, do ponto de vista teórico, experimental, e que você vai ter uma conclusão. Então, a conclusão fecha seus objetivos. Então, a coisa mais maravilhosa é quando você tem uma tese que não precisa tudo, mas pelo menos que alguns objetivos se chegou a uma conclusão. Então, isso eu sempre olho, objetivo e conclusão e depois vou ler o trabalho. Quando você coloca no seu trabalho os objetivos, em parte nenhuma, você colocou síntese e depois você fez síntese. E eu não sei por que você fez a síntese. Foi para conhecer melhor e porque você está em fase de estudos e quer fazer síntese, porque eu não sei como é que vocês estão em um laboratório de síntese, porque síntese, por mais simples que seja, se você não tiver um laboratório bem equipado para você saber se é convergente, se alinear, qual foi o rendimento, de quanto partiu, aí tudo bem. Ou então, você nem vai se citar no seu artigo, no seu manuscrito, a parte de síntese. Eu não sei, por que você não colocou no objetivo, descreveu aqui, falou na sua apresentação oral, essa parte de síntese? Qual foi o objetivo de você fazer essa síntese? Era quantidade material? Isso, professora, a gente primeiro identificou os dois compostos e eu consegui isolar eles da planta, mas eu isolei em uma quantidade muito pequena. E aí, a gente precisou ter acesso a maior quantidade e a gente viu que o rendimento de isolamento era muito baixo. Eu vi na literatura que já tinha artigos publicando rota de síntese para elas, inclusive tem uma patente, e aí a gente fez uma parceria com o professor Carlos Eduardo, que é do Instituto de Química, e a síntese foi feita no laboratório de síntese. Então, no nosso laboratório a gente não tem essa estrutura... Não foi você que fez a síntese? Não, a gente fez junto com o professor Carlos Eduardo. Assim, a gente discutiu, fez tudo, a gente acompanhou o processo e tudo, mas o processo mesmo foi realizado lá no laboratório dele. É porque eu fiquei achando estranho, porque eu não sou da parte de síntese, mas a parte de síntese é uma parte muito sofisticada hoje. Tem aqueles que dizem que a química é síntese, produtos naturais na química, essas coisas todas. Então, a síntese é um dado importante, mas como ela é muito avançada no mundo, de repente, por isso que eu fiquei preocupada. Se você fez, por que que fez? Aí, tudo bem, foi feito visando unisclusivamente. Então, nesse sentido, o que se faz hoje em dia, se não for para um aprendizado, e porque às vezes, não é o seu caso, porque você fez um laboratório de síntese que deve ter material, você sabe que se faz solicitação, você compra muito produto da China, que eles sintetizam lá para vender nos laboratórios, quando não tem movimento de aprendizado. Às vezes, se torna mais barato do que você utilizar, porque alguns reagentes que são importados, são muito caros, e termina barateando quando o objetivo é apenas aumentar a escala. nas materiais e métodos, tudo bem, está bem descrito, porém, uma crítica que foi feita um tempo desse nos trabalhos dos nossos alunos, e eu acho coerente, correto, porque todos são profissionais, é citar o nome de quem coletou a planta. Você diz o local, a reserva, fala um monte de coisa, mas não coloca o... Não, tem gente tocando, mas eu não vou atender a porta, não, eu estou culpada. Então, é importante que você coloque quem coletou, o nome da pessoa que fez o trabalho, muitas vezes são pessoas da botânica que estão deixando o seu trabalho para fazer, então é importante mencioná-los. na página 34, quando você coloca aqui essa parte, eu senti falta, e é importante no seu trabalho de... Só um segundo, querida. que você tem que colocar é a massa, você coloca a parte do que foi colocada, o extrato só e não fala quanto é que partiu, a tabela autoexplicativa fica tão bacana, às vezes nem precisa mais citar no texto, mas na tabela, bate o olho na tabela, e eu vejo que das cascas do caule de tantos miligramas ou tantos gramas, eu fiz um assolvente com hexano e consegui tantos gramas de extrato, ela é muito autoexplicativa porque está tudo junto na tabela, eu posso calcular o rendimento de cada solvente utilizado para extrair determinada quantidade de material das partes que você quis, então está muito bom o seu trabalho, então essa aqui, se você completa o trabalho fica perfeito. Tá bom. Vou acabar à frente, tem muita coisa aqui que eu acho que você já falou, já falou, essa parte ficou muito boa sua apresentação também. Fala muito obrigada. aí novamente a parte de rendimento que é lá já na parte de extração de fase solo da via metábulo, lá na página 42 que é esse mesmo comentário, é extremamente importante citar a massa porque eu posso fazer um cálculo de rendimento, vamos supor que seu trabalho interesse lá para alguém do instituto de pesquisa ou para a empresa que vai produzir determinado substância a partir de produtos naturais. Se não tem uma noção de rendimento, eu vou à frente. Se eu vejo que o rendimento é muito baixo, eu já vou pensar duas vezes em fazer alguma coisa. e alguns solventes extraem muito mais do que outros. Aí fica extremamente importante saber quais solventes são os melhores para esse tipo de trabalho que você fez. Pode deixar. até porque você usou hexano ou um monte de coisa e hoje você sabe com essa história de fazer química verde quanto quanto mais quanto menos clorado, quanto menos hexano, quanto menos você usar no laboratório para fazer extração melhor. Nosso laboratório atualmente só trabalha com etanol, acetato de etila em grandes quantidades para fazer estratos. E aquoso. Por quê? Porque hoje com esse equipamento que você tem que se torne aqui, você pode fazer... Antigamente a gente não conseguia trabalhar. Dizia que química orgânica era uma química suja porque nós só trabalhávamos com solventes orgânicos. Hoje não. A sofisticação que está, você faz um extrato aquoso e você faz uma série de perfil metabolômico. Então, isso é extremamente importante que você coloque. E aí, a massa é muito importante. Porque você vai saber que solvente vai ser melhor para extrair a casca, a folha. E exatamente nas outras páginas, na página 44, tem os esquemas que eu acho que nesse esqueminha já é importante colocar. Vou passar lá para frente. junto agora, para não tomar mais muito tempo. Não precisa, já falou. Não tem um detalhe sobre isso. Aí você chega no esquema. Ah, então, nesses esquemas. agora está no esquema lá para a página 48. Tá. É o histograma de obtenção dos compostos no I2, a partir do estrado. E aí você coloca, e olha, está vendo como faz uma falta danada? Você colocou que você pegou 27 frações, pegou 371,8 miligramas, aí fracionou, fracionou, pegou em 2,35 miligramas. Se tivesse o resultado em percentual, eu vou te falar, isso aqui, eu vou dizer que uma extração não foi muito eficiente, porque você paga 300 e pouco para chegar em 2. Proposto 1. 0,0 miligramas. eu trabalho nessas revistas especializadas, porque é um trabalho analítico, é um trabalho analítico. Então, esses dados aqui é importante, mesmo que eu acho que 2,35 miligramas é um monte de material, uma quantidade enorme dentro do panorama que nós trabalhando. Você precisa de algum cheiro de substância para determinar a estrutura. O duro são os testes biológicos. É, exatamente, porque como você, o foco do seu trabalho são os ensaios, porque você está na busca de um inseticida, aí faz sentido. Por isso que o rendimento é muito importante, porque aí você não vai fazer a coisa cego, a olho cego. O trabalho tem que ser racional. E o trabalho racional é você identificar que tipo de extração é melhor e que solvente vai fazer a melhor extração. e daí você fazer esse percentual. Aqui a mesma coisa na página 51 e também chega a 1,60, lá de 100, mas isso aqui também é 1,3, mas já foi discutido e não vamos tocar mais nesse assunto. Então, na página 52 é novamente a questão da síntese, que você fala que é uma síntese, uma substância simples, por isso que eu falei naquele momento e perguntei se foi o aprendizado. Estava perfeito. Porque o rendimento da síntese é muito baixo. Você sabe que uma síntese de 67%, 67%, ela praticamente inviabiliza um procedimento, se você descobrir que é uma grande, que é isso que você quer fazer e alguém, alguma empresa, você quer fazer a patente de ação da síntese pelo algum reagente novo, que não está conhecido nas atuais, que estão publicadas em MEC, etc., você teria que mencionar. Então, esse rendimento não é um rendimento alto para um processo de síntese tão simples. Então, como você dá uma foto de aprendizado, o seu título não é de síntese orgânica, mas é importante que você tenha essa noção, porque você está trabalhando com produtos naturais. Muitas vezes tem que sintetizar porque eles produzem em pequena quantidade. Você tem mais algum comentário sobre isso ou não? Professora, sobre a síntese é porque realmente a gente tinha alguns dos reagentes já no laboratório, o professor Sebastião, na época o Gustavo, também chegaram a comprar algumas coisas de síntese e a gente tinha alguns reagentes que faltavam pouco e os que faltavam não eram muito caros. Então, a gente optou por testar e como tinha esse professor que é o Carlos Eduardo que fez algumas análises no nosso laboratório, a gente fez uma parceria e ele falou Natália, parece simples, então vamos tentar sintetizar e aí foi a opção de ver se conseguia esse composto porque o rendimento da planta foi muito baixo. na página 55 que você coloca na tabela 2 depois da tabela 3 novamente faz falta aquilo que eu te comentei antes os extratos o código do extrato a parte vegetal o solvente extrator aí você fala o dado muito importante que são que é a atividade em lavas e pupa se chama lavicida pupicida eu não sei qual é o lado correto mas isso aqui então quando você vê isso aqui que é importante é fundamental saber a concentração porque se eu sei que o extrato equisânico vamos supor é um você teve o extrato equisânico 0,5 gramas o extrato aquoso porque a água arrasta tudo vai 3 gramas e você conseguiu matar isso você vai ter que estudar a relação esses extratos foram todos testados a 250 microgramos por ml está no título da tabela a gente testou todos eles com essa concentração a questão dos extratos também que a gente observa já da triagem que a gente fez dos quase 900 extratos que tem mas isso aqui foi o que você pegou para fazer o teste todos eles foram feitos com a mesma dose de teste 250 microgramos por ml eu peguei esses extratos pesava preparava cada amostra para fazer o teste biológico estão assim na mesma e aí vai vamos lá para a parte já eu vou terminar agora com algumas questões aqui da parte de química mesmo que é na página 59 onde começam os cromatogramas que são lindos esses cromatogramas esse primeiro aqui na página na figura 18 que você estabelece então você vê um cromatograma riquíssimo com uma série de picos marcados por que que você não conseguiu identificar esses picos todos o que que aconteceu professora a gente focou realmente usou estudo metabolômico para fazer aquela agrupação das frações ativas o agrupamento e aí dali a gente definiu quais ios que a gente iria tentar obter do extrato e identificar otimizando a obtenção de algo que fosse ativo a gente não fez a desreplicação do extrato inteiro mesmo foi atrás só das substâncias ativas o foco inicial era mais atividade biológica no Aedes você me garante então que nessa planta só essas substâncias que você isolou aqui são ativas de forma alguma nenhuma delas é então provavelmente outra na realidade é como se eu tivesse purificado os inativos e deixado os ativos de lado é mas aí essas que a gente purificou eram importantes para o agrupamento das ativas não foram ativas mas eram diferenciadoras delas é claro que eu acho que as outras que estavam lá anotadas poderiam ter sido elas as ativas e a gente não isolou porque elas eram minoritárias no extrato essas que a gente obteve a gente já obteve com rendimento muito baixo e então elas podiam realmente estar associadas com atividade com base na nossa análise metabolômica ou mesmo atuando em sinergismo ah então agora você falou uma palavra aí que também me chama a atenção sinergismo o que que você você fez um teste experimental de laboratório quer dizer que existe sinergismo não isso ficou só como uma hipótese não porque você sabe que sinergismo é uma coisa extremamente importante nem sei porque dessa parte da farmacologia não sei mas do ponto de vista de você ter uma matriz complexa que você sabe que os produtos naturais tem um tem plantas que podem ter mais de 100 substâncias e como elas estão lá isso estão dentro de uma estrutura viva orgânica que responde de uma forma biológica ativa para nós como farmacológica ou para a natureza e aí você vai lá e pega essas plantas e as falas sinergismo porque elas estavam todas juntas fazendo uma resposta biológica ou farmacológica aí você vai lá aí fala e diz que não teve atividade aí perdeu a atividade porque tinha sinergismo existe uma maneira muito elegante de fazer isso no laboratório mas como você não chegou nas substâncias ativas fica complicado porque você fazer o processo ao separar vamos supor separou 10 substâncias você começa a fazer o processo inverso vai juntando um com o outro e vai fazendo os testes para saber se naquele conjunto de fato ao separar perdeu e depois ao juntar ganhou aí você faz um percentual e descobre o quanto foi aquilo lá mas no seu caso eu acho que nem dá para falar disso a palavra de sinergismo aqui do trabalho porque você a planta tem muita coisa e você isolou o trabalho em si das substâncias que estão descritas aqui são muito pouca quantidade muito pouca quantidade não são muito poucos os componentes moleculares correto? sim então isso é um dado que precisa ter um pouco de cuidado eu achei lindo esses espectros fiquei pensando assim nossa que seria esses tipos todos aqui e aí comprei porque tem alguns aqui que são fáceis de separar que não deve o tempo de retenção não deve ser igual a esses que você isolou então se vai continuar fazendo doutorado de repente você pode investir nisso tem muita coisa interessante para estudar aí depois você fala eu também não gosto dessa página 61 que fala que o gráfico fez uma visão geral dos íons presentes visão geral de íons presentes não sei se isso é uma linguagem química bem adequada ou se pegou isso em algum catálogo eu tenho que rever isso aqui tá acho que foi uma tradução mesmo às vezes eu tenho essas coisas também tem que ter um pouco de cuidado aí esses gráficos que você mostrou agora eu consegui ver um pouquinho melhor na sua apresentação porque na impressão que eu fiz eles ficam muito pequenos eu não consigo enxergar nada mas como o trabalho não é feito para velho para moço então não tem problema né aí você mostrou o PC o PCA que é a figura 21 aí então quando você mostra a figura 21 você falou isso novamente lá na sua apresentação e aí tem os árvores isso aqui são todas amostras ainda e misturas são as frações as frações é você já falou bastante do PCA tem umas questões que eu não vou mais fazer porque eu acho que já fez discutir as análises estatísticas então as análises estatísticas metabolônicas foi realizada pelo Metaboanalista que você fez e você terminou falando bastante do trabalho que são as benofenanas que você resolou de 1 a 4 eu queria que você fizesse um comentário sobre como você fez essa análise estatística no Metaboanalista Como você captou os dados e como você interpretou os dados desse programa Então professora esse programa é justamente uma plataforma a senhora deve já conhecer né Eu conheço muito pouco mas eu sei o que que é É uma plataforma online que faz esses testes estatísticos para as pessoas que são mais da área biológica que não entendem muito da parte estatística Então é um programa que tem um layout muito amigável você insere nesse programa a tabela de intensidade de íons que a gente processa e gera no MZMine a partir dos dados de LC-MS Então essa tabela ela é importada no programa e de lá a gente faz etapas de normalização e aí ele gera automaticamente com base nessa tabela que você importou os gráficos de PCA de PLSDA Volcano Plot ele que gera essas análises não é uma coisa que eu preciso fazer um R por exemplo especificamente cada teste estatístico ela já é direcionada para facilitar Com certeza mas quando eu olho as suas estruturas porque você você está fazendo uma uma um estudo de íons então significa que quando você vai fazer análise disso eles estão na forma ionizada e são muito parecidos então eu não vejo uma diferença dos íons muito grande de cada uma dessas substâncias que estão na tabela da página posso até estar enganado 66 eles são muito parecidos são todos benzofenonas com algumas pequenas diferenças no caso talvez dessa não da 4 esse ciclopentano aí grudado em vez de ser um de seis membros de cinco membros que é um tipo um pouco diferente quando a gente olha a característica química porque às vezes são coisas sutilezas todos eles fazem uma ponte de hidrogênio porque você tem a carbonila com a hidroxila lá que são estabilidade muito grande para esse tipo de você está me entendendo onde eu estou falando todas as estruturas são semelhantes fenômenas que tem a carbonila e a hidroxila que devido a utilização o oxigênio da carbonila que é um acetona com oxigênio você tem uma estabilidade enorme em todos praticamente em todos os tipos estruturais com exceção desse composto dois mas o três tem o quatro tem todos tem então na realidade na minha cabeça posso estar enganada porque quando você faz esses hílios são muito similares eu vejo pequenas diferenças deles a gente fez as análises no massa de alta resolução então a gente teve as massas específicas para cada um deles dentro da margem a massa específica mas você fala até aqui faz na página 68 faz uma fragmentação de massas que é muito importante porque a massa não é aquela história que diz que ressonância é mãe e massa é amante isso não é verdade massa agora é mãe também a espectrometria de massas dá informações fantásticas porque segue uma rota de química orgânica as fragmentações não são assim elas são tem muito a ver com uma reação então isso é muito importante as suas substâncias são muito parecidas muito parecidas mesmo logicamente algumas quebras aqui vão ser exatamente as mesmas se você utilizou o mesmo sistema para fazer que tipo de massas que você realizou foi o Eze para todos para todos as mesmas análises foram ocorridas no mesmo batch então eles tem umas fragmentações muito parecidas muito parecidas e essas são importantes para fazer análise você mostrou aqui na página 68 você fez um esquema onde mostra a fragmentação ia perguntar algumas coisas dessa fragmentação não vou tomar mais tempo não porque senão Renato vai bater em mim deixa eu ver agora aqui no final se eu acredito como pode a partir do extrato a do outro extrato só na questão da síntese ah então porque você fez essa síntese e mostrou o esquema de síntese não foi você que fez não a gente fez com o professor eu não executei ela exatamente a gente planejou e a execução da reação foi o professor Carlos Eduardo então ok mas é bom você colocar o detalhe da síntese principalmente o rendimento total final esses rendimentos que estão já embaixo da seta que a senhora fala você está dizendo que é o rendimento total desse processo ah entendi calcular o total e colocar inclusive o segundo é bem melhor o primeiro eu acho essas aromáticas não é? e aí chegamos lá nas ressonâncias na página setenta pode você não vou precisar eu tinha marcado aqui uma 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 pergunta mas eu acho que não vou fazer ela sobre os hidrogênios três e quatro nove e dez por que que você por que que a constante de acoplamento desses dois em torno de dez a senhora está falando na estrutura na página setenta né? na página setenta e qualquer um que sirva porque eu sou querendo mais um pouco saber de de coisa você é muito boa respondeu muito bem de 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 esse deslocar esse jota dez hertz é típico do acoplamento orto né? dos hidrogênios então ele acontece aqui tanto no orto não se você falar que é um acoplamento orto aromático ele não chega a dez nunca oito no máximo então esse aqui é dez porque na realidade não é uma estrutura ainda não é bem um aromático mesmo que tenha um parâmetro do oxigênio né? então esse esse núcleo que com esse oxigênio aparentemente olha assim que aromático não é isso é um acoplamento típico de uma insaturação cis né? então isso é mais de pra saber que você fez o curso de ressonância e aprendeu que é o que tá na tabela ó você mostra a tabelinha lá na página isso aí é com relação a tabela na página 72 que você descreve o hidrogênio diz quanto é que é isso é importante também depois outra coisa é que com relação alguns hidrogênios mas isso aí é pra você verificar depois com a sua orientadora você coloca como multipleto e dependendo do espectro que tá aqui na página esse da página 2 é porque ele tá muito pequeno mas se você coloca eu acho que isso aqui numa página inteira eu não diria que algumas coisas aqui seria multipleto não porque o espectro tá muito bonito ele tá muito curtinho e eu não enxergo aqui mas se eu ampliar eu acho que eu encontro todas as constantes dele é só pra você perceber você é sua orientadora eu não vou fazer isso aqui porque nem tem os espectros nem tem o tamanho da página mas quando eu olhei aqui eu achei lindo esse espectro que tá aqui lógico mas eu não enxergo ele porque tá muito pequenininho mas eu acho se eu ampliar ele vai ficar muito bom aí eu acho que a gente chegou não quero mais falar não aí o que na página 30 na página 77 novamente é sobre a questão da química de você ter estudado quando você tem os hidrogênios 1 linha 2 linha e aí você quanta é que é a constante de acoplamento desse desse exatamente perfeito eu acho que eu vou lá para o final porque já tem muito tempo aí a atividade das coisas alarguecidas que você coloca na página 81 eu não entendi nada você essas substâncias que você relacionou tudo aqui composta da classe das bensofenonas testados bensofenona comercial você acredita que a bensofenona se ela tivesse realmente esse potencial todo não já seria um produto vendido no mercado ou ela é vendida já no mercado em mistura eu não sei não fui atrás a bensofenona a gente tem alguns protetores solares a base de bensofenonave robenzona tudo né então elas são utilizadas para isso e são utilizadas para o filtro solar por isso que elas são protetores eu achei interessante porque além de ser filtro solar ela tem essa ação irritante por contato que é justamente um tipo de ação que é bem vinda num produto de repelente para a pele porque aí o mosquito encosta e ele repele então eu achei interessante casar essas duas atividades a propriedade de filtro solar de de irritação né mas eu não vi eu vi duas citações de bensofenonas naturais falando da atividade larvicida numa delas inclusive eles só reportaram a atividade no extrato não reportaram a atividade da bensofenona isolada até pensei nossa eu também não acho que precisaria pesquisar mais eu não tive tempo de fazer isso se eu tivesse tido tempo que eu tô muito lotada esses dias eu teria ido atrás porque eu fiquei eu achei interessante é uma substância muito simples se ela não tem se ela não é tóxica e principalmente quando passa porque tudo que você passa seja cosmético seja referente é muito importante porque que os cosméticos tem tanta coisa lógico que ele é tratado diferente de tudo que tem atividade farmacológica porque os cosméticos em princípio eles não passam além do extrato córneo eles ficam então o Renato deve falar isso muito melhor pra você porque se passar ele não é cosmético pelos procedimentos internacionais ele não pode ser cosmético ele tem que sempre ficar na pele ali todo mundo fala vou passar o cosmético vou ficar linda é pra ganhar dinheiro essa empresa ficar linda é a genética que você tem que tá por trás então isso fica chato com plástico é melhor hidrata a pele isso é importante mas não tem muito então eu fiquei na dúvida com relação a isso e é preciso que você tenha isso claro é não eu entendo e aí não tem mesmo um produto repelente a base ou inseticida a base de benzofenona dê uma olhada apesar de alguns repelentes alguns inseticidas terem uma parte estrutural semelhante mas foi um achado interessante tá eu tenho alguma coisa aqui da página 34 relacionada com a página 35 mas eu não vou fazer mais isso não já passou do tempo vamos na conclusão então assim da conclusão como eu te falei seu trabalho está muito bom respondeu muito bem falou muito bem e a conclusão é na realidade você dizer olha com relação aos objetivos que eu tracei para fazer o desenvolvimento desse trabalho experimental eu alcancei os meus objetivos e a conclusão é essa ou então eu não alcancei aí como lá você não cita síntese e agora você falou que não foi você que fez você cita aqui na conclusão que três desenvolveram as sintéticas foram na realidade talvez uma frase aqui dizer que essa síntese foi obtida por colaborador para você obter maior concentração colocar que foi da concentração porque uma coisa é você fazer porque você tinha um objetivo no seu lá no objetivo inicial que seria também sintetizar algumas substâncias seja para produzir maior quantidade mas como você no decorrer do seu procedimento você não conseguiu a quantidade que queria e fez a síntese é importante você mencionar mas isso aqui não vai fazer muita diferença no seu artigo porque se colocar uma síntese no artigo pode ser até um tiro no pé se não tiver muito bem colocado você sabe disso sim então tem que ter um cuidado agora com o que você vai colocar no artigo publicado às vezes nem precisa ter que foi sintetizado porque isso aqui não foi você que fez e a síntese realmente foi feita de maneira que dá até um short communication porque foi um outro químico orgânico que fez maravilha para você e para a Layla e aí você coloca lá no aqui na conclusão porque você pode ter acompanhado uma pessoa fazer mas precisa agora fazer essa avaliação tirando esse comentário que nada diminuiu o seu trabalho foi muito bom eu agradeço a participação e eu gostaria que você comentasse apenas o que é que você concluiu e para onde você vai agora então você é bolsista e como nós estamos cada dia com a verba encolhendo 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 temos que mostrar ao CNPq a CAPS as FAPS que vocês são extremamente importantes que as bolsas são importantes para continuar fazendo pesquisa de qualidade nas nossas universidades públicas e institutos que é onde se faz pesquisa decente neste país então a partir do nosso estudo a gente chegou num extrato ativo da vismia gracilis eu gostei de ter estudado essa planta porque é uma planta que não tem conhecimento químico nem biológico divulgado na literatura inclusive nesse meio tempo eu tive contato com um dos estudiosos da vismia que faz parte lá do projeto reflora no Rio de Janeiro e ele ficou muito feliz com esse estudo nesse sentido de nossa está dando atenção para essa espécie que tem pouco conhecimento divulgado então foi bom infelizmente eu não consegui chegar no composto presente na planta que seja responsável pela atividade dela mas a análise me fez chegar num composto sintético que é a benzopenona um produto já comercializado com atividade larvicida em adulto promovendo a modificação do comportamento do vetor então eu achei que foi um resultado interessante agora assim no laboratório eu devo seguir mais com os testes de repelência foram os testes que eu fui aprender nos Estados Unidos que é o teste de irritação por contato de repelência espacial eu acredito que tragam bastante inovação com relação ao manejo do vetor porque a gente ainda não tem um produto integrado com essa aplicação em fase de estudo clínico mas a gente já viu que é potencial principalmente com relação a questão da resistência toxicidade então o meu intuito agora é deixar esses testes rodando no laboratório para ampliar o nosso número de amostras testadas muito bom obrigada professora agradeço todos os comentários foram outra coisa uma coisa que eu não fiz é um pecado mas eu coloco meu pecado publicamente eu não chequei as referências então se o Renato fez ou mesmo a sua orientadora eu não fiz isso porque não consegui ontem de noite eu fui olhar mas eu estava tão cansada eu falei eu não vou olhar a referência não eu que agradeço parabéns para você trabalhou muito bonito falou muito bem e para a sua orientadora obrigada professora obrigada por todas as colocações é uma honra para mim ter a senhora na banca vão ser todas consideradas acredito que isso tudo vai contribuir para o trabalho ficar mais fechado e enriquecer mais obrigada está em boas mãos está na mão está na mão da professora Laila além de professora é uma mãezona e um amor de pessoa está muito bem assessorada obrigada professora muito obrigada parabéns para as duas foi excelente essa conversa eu vou deixar para fazer alguns comentários depois a Natália fez muita coisa aqui também seguiu muito e aprendeu muito com a participação assim muito importante do doutor João Paulo aí nosso braço direita esquerdo duas pernas que é a cria do Norberto lá viu é isso mesmo muito importante muito obrigado agora vamos passar a palavra para o professor Renato muito obrigado Renato Ok Laila muito obrigado pelo convite de participar dessa dissertação parabéns a você já antecipo parabéns a Natália pelo belo trabalho obrigado eu vou abordar alguns aspectos do trabalho o nosso grupo de pesquisa trabalha com virologia vegetal na verdade nós já temos a grande experiência mas nos últimos anos pela demanda que existia demanda da sociedade e também na região aqui centro-oeste a gente passou a trabalhar com os arco-vírus e o seu vetor no caso a Aedes aegypti e também passamos recentemente com o coronavírus da Covid-19 também por uma demanda da sociedade então a gente aprendeu muito nesse período e em relação aos arco-vírus eu acho que o nosso estudo se concentra principalmente na relação vírus vetor então seria uma metabolômica de quando o inseto adquire e é infectado pelo vírus o que se expressa e como isso pode ser usado no controle pelo menos na diminuição do processo de transmissão de eficiência de transmissão assim por diante então eu li com bastante interesse o seu trabalho Natália porque apesar de eu não ser especialista no inseto e também na parte química logicamente eu mais aprendi bastante agora estou aprendendo em relação a essa parte química que não é a minha área realmente essa interação é muito importante e a gente tem experiência com outros insetos outros vetores de vírus vegetais por exemplo trips mosca branca afídeos que são os pulgões então a gente também tem um pouco essa relação entre o vetor e o vírus e toda essa parte química eu fico um pouco assim eu estou aprendendo bastante porque vírus é muito simples é uma proteína e ácido nucleico e agora quando se apresenta esses compostos químicos com várias estruturas com várias e tal a gente até assusta nunca lidei com esse tipo de molécula a gente liga com a molécula extremamente simples mas logicamente o processo infectivo e do mesmo modo a produção de extratos e a produção como a professora Valerla destacou muito bem a planta produz uma infinidade de metabólicos para que ela possa sobreviver e que ela possa se estabelecer em determinado ambiente também o inseto e os seres humanos no caso dos agrovírus que são afetados também produzem uma série de proteínas na tentativa de impedir esse processo infectivo então voltando ao seu trabalho especificamente eu li com bastante interesse e eu queria destacar também que está muito bem escrito e a sua apresentação acrescentou bastante em relação ao que está escrito aqui e ajuda o entendimento e aclarear uma série de detalhes que também vai me poupar um pouco de tempo em termos da aguição mas eu queria destacar a sua experiência no exterior que é uma coisa importante principalmente quando você necessita de mestrado isso não é comum você sair durante o mestrado para ter uma experiência no exterior e ter essa interação que a professora Laila tem e também com o CAPSprint que promove esse tipo de interação acho que isso é uma coisa extremamente benéfica que você mesmo ressaltou no final o que de conhecimento e aprendizado você trouxe para o laboratório e para a sua carreira então eu queria destacar esses aspectos e agora a gente passa então para uma aguição mais formal vamos dizer assim eu não vou página por página inclusive vocês podiam ter um pouquinho de paciência porque eu não imprimi então eu vou ter que olhar no meu PDF correio no PDF mas eu creio que muitas das perguntas e das dúvidas já foram esclarecidas eu queria mais discutir alguns aspectos em relação ao que você produziu e alguns aspectos básicos em relação a esses compostos que você identificou então eu acho que em relação ao formato da tese como eu mencionei ela está muito bem escrita apenas acho que figuras talvez as legendas das figuras deveriam ser um pouco mais complementadas porque às vezes você lê uma coisa muito simples você não sabe que planta que você usou que extrato que você fez então acho que teria que ser um pouco mais informativo para a gente seguir aquela máxima de você interpretar a figura sem o recurso do texto então assim você poderia complementar um pouco em relação à descrição do que está sendo mostrado na figura que ajuda bastante a compreensão e a leitura fica mais amigável mais fácil então em relação a parte também eu queria destacar dificuldade a gente sabe o que é lidar com os insetos essa é uma coisa extremamente delicada extremamente sutil em muitos aspectos você medir o inseto que desmaiou o inseto que correu o inseto que morreu e o número esses números serem significativos e principalmente você extrapolar isso para uma condição ambiental que também é um outro aspecto que a gente pode discutir ao longo do trabalho você extrapolar todos esses dados que você viu vamos dizer in situ em vito em condições controladas para uma condição de aplicação no ambiente e por exemplo também são detalhes que são importantes na conclusão do trabalho e na perspectiva de continuação dele então vamos passar vou passando aqui o meu pdf eu acho que o título já foi mencionado que poderia ser acrescentado principalmente porque quem não tem conhecimento eu sou agrônomo por sinal então é uma coisa interessante eu sei o que é a vismia mas muita gente não sabe nem que é uma planta então poderia constar em alguma coisa talvez extratos vegetais de vismia gracilis aí vem a família e tal e aí depois todo o aspecto que você estudou então é só mais ou menos uma 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 assim uma sugestão para que a pessoa entenda que é um extrato vegetal que você está lidando não sei se talvez é mais mais elucidativo e para muitas pessoas chama mais atenção em termos de compostos naturais e tal é que você está então eu vou andando aqui um pouco no meu no meu pdf aqui para a gente responder achei interessante esse resumo gráfico não sei se é uma uma determinação da do tipo de dissertação que é é feita aí no programa de vocês mas eu acho que é uma coisa interessante você dar um outro aspecto né desde que você consegue viver o que está lá né professora para saber interpretar mas é um aspecto interessante essa linguagem gráfica também eu acho que é uma coisa que ilustra bastante e realmente dá uma é uma um enfoque mais mais didático ao que você quer mostrar né vamos andando um pouquinho aqui só um instante então para discutir alguns aspectos básicos em relação ao que você você mencionou né então por exemplo em relação aos arbovírus né quer dizer uma das coisas que a gente vê é em relação à aplicação de vacinas e mentes virais né então porque por exemplo não sei se você leu alguma coisa sobre os arbovírus ou se isso está totalmente fora do seu trabalho aplicação de vacinas e uso de adiantes virais né porque que você acha que por exemplo que a vacina é um problema para dengue não uma solução fácil de resolver poderia ser uma solução fácil você tem essa 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 informação só é só tipo mais de discussão da amplitude do seu trabalho né professor é com relação a vacina da dengue a gente já teve um registro de vacina no Brasil eu acredito que um problema central do desenvolvimento de vacinas para controle de arbovirose seria a questão das mutações que esses gêneros vão sofrendo então para para dengue por exemplo a gente já tem quatro sorotipos identificados né um, dois, três e quatro e eles estão circulantes né às vezes as epidemias tem mais um sorotipo do que outro mas são sorotipos circulantes no país por exemplo no caso da vacina da dengue ela foi inicialmente registrada aí observaram que na verdade a vacina em pessoas que nunca tiveram sido infectadas ela funcionava como se fosse uma primeira infecção então quando a pessoa tinha de novo contato com o vírus ela tinha agravamento na verdade da doença então as pessoas acabavam tendo síndromes hemorrágicas por exemplo e aí essa vacina hoje é indicada para quem já teve a doença então assim a gente passa por alguns algumas pedras no caminho de desenvolvimento dessas doenças acho que é bem complexo isso é só para reforçar quando você vai defender o seu produto que a vacina não é uma coisa simples e controlar o vetor talvez seja muito mais viável ou visível em um período mais ou menos menos longo vamos dizer assim do que a vacina então é só para um tipo de argumentação que você pode usar no seu trabalho em relação a defender a busca porque eu poderia dizer por que você não investe em vacina em vez de investir no controle do inseto com produtos e tal mas são alguns elementos que ajudam você a destacar a importância do seu trabalho com certeza então acho que isso são pontos que a gente deve ter realmente como embasamento como argumentação para defender o que você está produzindo tem um ponto aqui na página deixa eu me ver aqui na página 26 você fala de repelentes então você diz uma coisa aqui que repelente repelente pode diminuir a resistência quer dizer o desenvolvimento de resistência devido a menor pressão seletiva dos insetos mas eu tenho dúvida em relação a isso porque não sei eu queria só ouvir a sua porque porque é o seguinte se você é é se você pode se um pequeno número de insetos você ele vai ter capacidade de se é é se alimentar ou não ser repelido e tal você não acha que isso sim quando quando você tem acesso a doses menores de um determinado produto você não vai estar desenvolvendo uma resistência ao longo do tempo como você vê isso esse acesso menor de insetos a um determinado produto porque em muitos aspectos quando você aplica uma subdose uma dose menor do que a dose que deveria realmente ser aplicada você está desenvolvendo resistência porque aqueles insetos que conseguem suportar aquele limite já passam para um outro patamar e você então tem que aumentar a dose tem que ver um outro produto como é que você vê essa relação professor quando eu olho tem uma argumentação geral por trás dos referentes espaciais explicando essa questão da resistência eu acredito que nos produtos que a gente utiliza na agricultura mesmo a gente foca normalmente numa ação tóxica de um produto e aí se você usa sub doses você não mata aquele indivíduo realmente ele pode desenvolvendo formas de se desintoxicar daquilo que você está aplicando mas nesse caso o mecanismo não é de toxicidade para matar o inseto então a argumentação que se tem por trás desses referentes espaciais é justamente que você vai promover uma alteração de comportamento do vetor e ele vai conseguir encontrar outra coisa para se alimentar ele pode se você usar esse tratamento por exemplo só numa casa pode ser que ele vá na casa do vizinho mas pode ser que ele vá também atrás de animais cavalo porco a gente sabe por exemplo que o Aedes aegypti inclusive o sangue de porco acho que é porco da Guiné não lembro agora é uma espécie de porco é muito mais nutritivo porque tem um aminoácido lá e ele consegue por exemplo ovipor muito mais mas ele desenvolveu a preferência pelo humano porque é fácil então ele está domesticado esses produtos e conseguir afastá-los eles podem achar outras fontes de alimentação e aí que está a menor pressão seletiva você não vai pedir para vai causar uma seleção naquele inseto ameaçando a vida dele e promovendo uma alteração para se detoxificar é claro que isso vai acontecer mas eu acredito que a dimensão que isso aconteça é muito menor do que você usar um inseticida que tenha como mecanismo de ação toxicidade acredito é porque às vezes no mesmo parágrafo você fala em doses menores para ser menos tóxicos para mamíferos mas isso é um alinear perigoso talvez nesse desenvolvimento de subdoses ou doses menores possíveis porque isso pode gerar uma outra pressão de seleção mas é lógico que é uma questão ecológica importante e tem que ser abordada e esse sempre vai ser um tipo de problema quando você lida com produtos que tem essa deixa eu ver aqui além de plantas existem vários outros organismos onde se tenta isolar tipos de compostos e tal ou planta a grande maioria dos produtos naturais são oriundos de plantas ou tem outras fontes que tem se mostrado você sabe dizer alguma coisa? Eu acredito que nesse meio de produtos naturais a engenharia genética ganhou um espaço muito grande e hoje a gente tem produtos naturais advindos de bactérias de fungos e acredito que isso é muito bom principalmente no que diz respeito ao rendimento de obtenção dos produtos então assim é muito mais fácil você cultivar uma cultura de bactéria e obter um produto dela é o caso do espinosade que é um larvicida que é já integrado no manejo das larvas e que é obtido de colônias de bactérias então é importantíssimo eu acredito acho que é outra vida inclusive existe outro organismo como por exemplo anfíbios e outras coisas que as pessoas tem vários grupos que trabalham nessa linha de isolamento de peptídeos oriundos de anfíbios com ação na inseticida ou antiviral também então também existem outras fontes eu não tenho não tenho comparação entre elas assim mas também são fontes que que participam desses desses processos bem deixa eu andar um pouquinho aqui e tal tá e geralmente esses produtos aqui na parte na parte da 28 você fala um pouco de várias ações assim esses produtos geralmente quando ele é é tóxico para você pode assumir que ele já é tóxico para uma série de outros insetos e tal existe uma uma avaliação mais geral ou existe uma especificidade importante em relação a isso como você vê isso essa abrangência eu acredito que a gente não pode generalizar sem testar no alvo biológico é tanto que quando você está desenvolvendo um inseticida primeiro você testa numa espécie aí para você aprovar ele já te pergunta tá aí em anófiles como é que funciona e aí na linhagem resistente de aedes de outro lugar então eu acredito que você não pode generalizar essa atividade inseticida sem testar no alvo biológico pelo menos assim é a visão que eu tenho de desenvolvimento de produto um pouco que eu li o seu trabalho assim não teve nenhum aspecto isso né mesmo um trabalho um sub um side work aí onde você teve alguma coisa com outros insetos ou outros organismos assim para já para adiantar para levar a coisa um pouco mais paralela né para evitar uma etapa posterior né então você não tem nenhuma informação em relação ao que você encontrou assim a gente não testou em outra espécie de mosquito né no laboratório no momento a gente foca com a Aedes aegypti e eu acredito que o objetivo inicial aqui era avaliar mesmo o compromissor seria porque aí acredito que a gente selecionando compostos promissores e a gente tem no laboratório compostos muito mais ativos do que esse que eu cheguei aqui no resultado para andar com ele para testes em outras espécies ou de repente em linhagens resistentes já no laboratório a gente já fez alguns testes com linhagem de Aedes aegypti resistente coletado aqui no DF mesmo então primeiro definir o que que é realmente promissor para seguir com testes em outras espécies nesse caso nosso a gente ficou só com essas linhagens suscetíveis de Aedes aegypti Ok Bem tem uma pergunta que eu acho que é bastante importante e para a gente eu queria discutir um pouco com você quando você fala de todas essas ômicas a gente também tem proteômica de inseto e tal um ponto crucial que todos os trabalhos discutem é o momento da tomada da amostra o momento eu quero dizer numa planta é o estado fenológico dela e também a época do ano então que a gente imagina que isso faça uma transformação enorme planta de serraba então a gente sabe que na seca e no frio nos meses de inverno frio expressar isso pode mudar demais então em relação ao seu trabalho se você voltar para a planta você consegue ter o mesmo extrato porque se você coletar no mês de janeiro a composição do extrato pode ser totalmente diferente do mês de agosto e como você relação entre os componentes desse extrato pode ter uma ação fundamental no resultado que você viu então eu queria que você comentasse qual a importância quando você está falando de uma coisa viva uma coisa biológica do momento de tomada de amostra eu acho que isso também é uma coisa que é extremamente importante para ser discutido e tal é a repetibilidade do seu experimento talvez você colete um extrato agora você nunca vai repetir o resultado que você teve por composições totalmente diversas dessas então eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso se a gente tem que tomar algum cuidado para esse tipo de análise acho que o senhor colocou muito bem acho que isso é um ponto essencial realmente essa primeira coleta que foi feita dos extratos que eu testei inicialmente os 14 extratos foi feita lá em 2007 e aí esses extratos eles foram congelados e fizeram parte do banco de extratos do laboratório que é testado em diversos alvos biológicos e eu realizei esse estudo metabolômico eu sei que muitas vezes ele é utilizado para traçar esse perfil químico da espécie e até comparar com época de coleta diferente ou região de coleta e o quanto que isso interfere na composição química essa relação ela é direta mesmo é muito difícil a gente fazer um extrato idêntico ao outro eu diria impossível mas o objetivo da metabolômica não foi ter essa análise do perfil químico completo do extrato na verdade eu fracionei um extrato só era o da folha que teve atividade o meu objetivo foi comparar o perfil químico das frações desse extrato para tentar identificar quais compostos que iam ser importantes para eu agrupar as frações que eram ativas então foi mais nesse sentido de otimizar a identificação de um composto de interesse biológico mas eu experienciei inclusive a questão da segunda coleta eu fiz essa coleta em março desse ano o período foi diferente e eu vi que o perfil do extrato foi diferente também mas dei a sorte de que o composto que eu queria isolar ele estava presente nessa segunda coleta então eu não fui eu não comparei assim diretamente os extratos não trouxe essa análise seria algo até muito complexo e eu fiz essa coleta só para pegar um composto que eu já tinha identificado no primeiro extrato e realmente só confirmou isso que o senhor já afirmou é muito diferente o perfil da planta e isso foi um local diferente inclusive o local onde ela foi coletada em 2007 não existe mais hoje tem casa construída em cima então eu tive que ir atrás de outra região e bom é essa a minha visão é não eu acho que é um aspecto muito importante em relação a esse tipo de trabalho a sorte se você identificar os compostos depois misturá-los você tem o mesmo fenômeno o mesmo efeito isso é a condição ideal mas nem sempre vai ser assim e você vai ter que vamos dizer explicar esse resultado baseado no que foi feito na metodologia e a amostragem talvez seja uma coisa importante porque também aqui na parte 31 você menciona 160 compostos químicos já foram reportados na espécie do gênio Vismia e nesse agora você se ateve a 8 ou 9 que você conseguiu isolar talvez nesses tratos especificamente esses 160 muitos deles estão presentes também nessa amostra não foram identificados ou isso foi coisa mostrada totalmente diferente é uma coletânea de tudo que já foi feito só entender onde estão esses 160 esse resultado vem até de um livro que traz um capítulo só sobre o gênero Vismia então é um apanhado geral de várias espécies e lá ele cita os compostos as principais classes e aí no nosso realmente a gente fez a Vismia Gracilis eu não encontrei nenhum estudo na literatura sobre composição química dela e encontrei desses poucos que eu consegui identificar que foi mais direcionado para a questão da atividade biológica do que propriamente ser a caracterização química da espécie a primeira coisa desse trabalho não foi foi complementar eles estavam entre os 160 compostos mas com certeza assim como a própria professora Wanderland colocou o cromatograma do extrato é super complexo é um extrato riquíssimo tem vários outros componentes pode ser que muitos deles estejam enquadrados e possivelmente dentro desses 160 mas realmente eu não me ative a desreplicar esse extrato e identificar demais compostos presentes nele realmente foi algo mais focado na atividade no mosquito mas poderia com certeza ter incrementado um pouco mais talvez num trabalho futuro não sei certo não não acho que é isso mesmo em vários locais você fala assim já foram identificados extratos com atividade positiva então atividade positiva significa que matou um inseto ou que teve ação biológica em vários pontos aqui você cita trabalhos anteriores obtiveram resultados positivos o positivo é isso é que teve a mortalidade e coisas desse tipo tem trabalhos anteriores eu vou procurar depois para ver exatamente onde é mas provavelmente é isso que o senhor está falando eu citei vários extratos outros compostos isolados de visme que tiveram resultados positivos é nesse sentido de ter uma atividade biológica no Aedes é o que você fala aqui só para se localizar na página 31 no final dela você fala que foram selecionados do banco de extratos após screening da atividade de larvas vários extratos tiveram resultados positivos então significa que mataram as larvas e assim é isso né tá bom já foi falado né sobre seus objetivos né então um dos objetivos você fala obter compostos orgânicos presentes no extrato ativo esse obter significa isolar e e também a síntese está envolvida aí né no caso ela nunca foi ela nunca foi um objetivo sabe a síntese na verdade foi um mecanismo que a gente encontrou de obter mais daquele composto que a gente já tinha isolado da espécie a gente viu que apresentou um resultado precisava testar de novo e o rendimento baixíssimo não tinha mais extrato a gente teve que recorrer a síntese graças a Deus ela conseguiu ajudar tá não tá ótimo era isso mesmo que você já tinha explicado eu acho que é isso é bem vamos andar aqui agora a gente entra no material em metros eu acho que você fala em vários locais aqui né você usa na tabela 1 que está aqui na página 35 você usa vários solventes qual a importância do solvente nesse processo porque você usa vários solventes porque eles extraem de maneira diferente para um determinado componente um solvente eficiente para outro não qual o papel do solvente nesse processo o meu desconhecimento químico em relação a essas estações a gente utiliza solventes diferentes para extrair da planta o que é solúvel naquele solvente que a gente está utilizando a gente consegue obter perfis de compostos diferentes nesses diferentes solventes e o aprendizado que a gente teve com o nosso banco com mais de 800 extratos foi que em geral os extratos hexânicos eles têm atividade larvicida então é até possível observar depois numa tabela com os resultados que eu tive outros dois extratos hexânicos que apresentaram alguma atividade larvicida então a gente já tinha acho que quando esse banco foi construído a ideia era ter diversas plantas diversos extratos com diversos solventes para eles serem testados em diferentes alvos biológicos e aí a gente vê a tendência de ter esses extratos hexânicos que solubilizam em geral coisas mais de média a mais baixa polaridade tiveram mais atividade com relação ao mosquito pode ser que se a gente encontre por exemplo mais extratos ativos em pulpas que até agora a gente teve poucos pode ser que eles tenham uma característica de solvente diferente acho que a gente ainda não tem essa noção muito clara mas para a larva que o banco já foi todo triado os extratos hexânicos eles são para atividade por isso que muitas vezes a gente ainda usa esse solvente que como a professora diz já não é algo que deveria ser muito usado pensando em produção verde dos extratos mas não existe ainda não existe nenhuma correlação entre o extrato o solvente e a atividade do extrato ou a ação do extrato você não pode estabelecer nenhuma correlação no seu caso você está falando que sim nesse caso específico no caso do banco em geral a gente também tem esse conhecimento já de que os extratos hexânicos em geral apresentam maior atividade nas larvas se for para outra planta totalmente diferente você usaria o hexânicos em primeiro lugar porque ele pode direcionar um pouco o produto que você seleciona se o meu alvo fosse larva hoje com o conhecimento que a gente tem eu acho que eu começaria pelo hexânicos apesar de contrariada por conta do meio ambiente mas você vai tentando solucionar uma coisa e complicando a outra aqui é mais que curiosidade você usou sangue de égua de cavalo não serve não? ah então isso é porque a égua é um sangue que a gente recebe da ação do laboratório e aí enfim é uma éguinha que tem lá como diz a prof é uma égua que faz os exames dela sempre que é saludo em dia aí a gente usa o sangue dela eu achei curioso o sonho eu diria cuíno mas foi de égua especificamente então por isso que a gente chamou a atenção esse tempo de avaliação de morte 24 e 48 horas é tempo padrão é um tempo estabelecido internacionalmente ou é uma escolha que você fez em relação o protocolo da OMS estabelece a gente avaliar 24 e 48 horas e pode avaliar até 72 para toxicidade então por isso que trabalha nesses tempos e essas dosagens que você usou por exemplo do estato bruto você usou 250 microgramas por ml não é isso? e as frações a 125 microgramas isso também e os compostos purificados foram de 25 por exemplo no estato bruto você não tinha a mínima ideia ainda talvez você fez isso depois de estabelecer como você estabelece essas doses como essas doses são estabelecidas você não conhece nada do estato ainda ou você já conhecia para estabelecer essas doses então isso foi uma dose estabelecida com conhecimento do nosso laboratório então quando foram começar a iniciar os protocolos desenvolver os protocolos de teste os estratos inicialmente eles foram testados em umas concentrações maiores mas aí quando a gente testava ele em uma concentração maior eles depois eram testados em concentrações lá apresentando atividade e aí com relação a esses resultados que a gente teve inicialmente que se estabeleceu não, então vamos colocar linha de corte em 250 a gente observa que muitos dos nossos estratos são ativos e aí a gente já chega num um estrato que seria mais promissor porque tem uma atividade maior mas foi estabelecido assim, não foi de acordo com nenhuma norma internacional foi realmente com a nossa experiência no laboratório que foi definida essa dosagem e aí a gente desceu dos 250 para os 125 da fração essa dose foi partindo do que a gente estabeleceu como melhor para o extrato de 25 para o composto ativo a gente sabe que por exemplo o piriproxifeno que é um larvicida comercializado ele é ativo a 1,2 ppm que seria 1,2 microgramas por ml então a gente joga realmente a nossa linha de corte para 25 e a partir daqui a gente faz seleciona aqueles que foram ativos e aí por isso a gente coloca esse percentual de ter que apresentar 80% da mortalidade para depois fazer a curva de atividade e ver o quão potente é essa substância é por isso que eu falei eu cheguei numa substância que foi ativa que é a benzofenona mas ela não é tão ativa quanto outras coisas que a gente tem no laboratório a gente tem coisas muito mais promissoras já por isso que às vezes do ponto de vista acadêmico dá vontade de fazer outros testes mas pensando no projeto como um todo desenvolver um produto um protótipo talvez é mais interessante focar em coisas que tem uma atividade melhor para desenvolver para fazer mais testes então isso pesa muito também nas nossas decisões no laboratório tá, e essa experiência de laboratório é baseada apenas para o Aedes aegypti ou também outros insetos ou outros tipos ou foi focado no Aedes aegypti apenas? no Aedes aegypti o programa o Arbocontrol ele é Aedes aegypti ok é só para eu estou aqui na página só para ressaltar isso na página 36 então você põe lá na figura 5 é foto do teste larvicida montado em placas de 12 pós então é isso aí quer dizer só para dizer que está incompleto porque eu não sei se é que larva que é que tipo que tipo de teste se foi então acho que é importante você complementar um pouquinho essas legendas só para ter um entendimento maior ok? só o que eu passei aqui deixa eu ver aqui bem vamos passar que muitas coisas você já respondeu e eu posso passar por exemplo dose se voltando a parte de doses para a pulpa você partiu das mesmas doses de larva pulpa não seria um pouco mais resistente não teria que talvez aumentar essa outra absorção totalmente diferente talvez? sim a nossa experiência com os testes pulpicidas ela é menor do que a experiência com os testes larvicidas inicialmente a gente fazia mais testes com as larvas mas a gente já encontrou extratos no nosso laboratório com atividade interessante testados a 250 por isso que a gente permaneceu com essa dose de teste mas pode ser que quando a gente tem uma noção de mais coisas testadas a gente aumente talvez um pouco esse valor mas eu acredito que é um valor interessante porque a gente já teve resultados positivos então acaba que a gente seleciona amostras mais potentes talvez a ideia geral é selecionar sempre doses a menor possível porque é o problema da toxicidade para outros organismos e tal em relação a eficiência de controle ou a facilidade vamos dizer assim é mais fácil tratar a larva ou pulpa? larva larva é muito mais fácil é um organismo muito mais suscetível muito mais fácil de matar a larva a pulpa nem se alimenta já é uma dificuldade ela filtra a água e ela tem uma estrutura de quitina muito mais grossa também ela é muito mais protegida e dura só dois dias acredito que larva é realmente o estágio mais fácil de atacar deixa eu ver aqui eu queria que você só relatasse a dificuldade de se medir por exemplo essa parte de repelência essa parte de mortalidade isso é um ponto crucial de todo o processo o que você aprendeu que você pode aconselhar a próxima mestranda que for entrar ou que você vai usar no seu doutorado se for o caso que você aprendeu dessa manipulação de inseto porque eu sei porque é um dos pontos críticos que a gente também vive em relação à transmissão quando você faz o inseto alimentar depois você tira ele dali você não pode quebrar o estilete várias coisas desse tipo qual você tem algum pulo do gato em relação a essa manipulação o que você aprendeu em relação a isso você pode passar para os outros colegas claro a nossa experiência no laboratório antes era muito de teste toxicológico eu acho que é o que norteou o desenvolvimento de inseticidas historicamente é matar o bicho e quando eu tive contato com os testes de comportamento pela primeira vez foi muito inovador para mim ver que escutado a professora falando assim isso daqui não é 880 você não vai fazer é um teste que vai matar sempre 80% das larvas 80% dos mosquitos vão ser repelidos ele falou não, isso aqui é um bicho ele se comporta e é por isso que a gente faz nove replicatas do teste de repelência espacial para ter um dado estatisticamente significativo e aprendeu e aprendeu a observar o inseto quando eu fiz os primeiros testes a professora perguntava assim ele voou em espiral o mosquito ficou mais quieto aí eu olhava assim meu Deus eu só olhava e falava que estava vindo estava morto então esse olhar para o comportamento animal assim é fascinante e é muito legal ver que mesmo você está fazendo as replicatas com a mesma amostra tem hora que zeros são reperidos tem hora que oito são e a professora falou assim você tem que ver os seus dados por cima olhando os seus dados brutos comportamento não é uma coisa certeira é igual ao ser humano a gente tem varia muito o comportamento e a gente tem que levar isso em consideração quando faz um teste de comportamento é bastante sutil eu imagino em muitos casos então você você tem que acompanhar isso com deixa eu só um instante aqui voltando essas frações que você escolheu essas ativas essas quatro ativas inativas elas tiveram um fator de escolha ou você escolheu aleatoriamente eu escolhi aleatoriamente entre as ativas e as inativas foi assim não foram muitas que tiveram atividade acho que além dessas teve mais uma só que foi ativa eu fiz essa linha de corte de ter 100% de atividade nas amostras que eu selecionei como ativas e ter uma mortalidade muito baixa nas inativas para não ter nenhum viés na hora de ter análise estatística mas aí depois de fazer esses critérios eu peguei as primeiras e selecionei certo deixa eu andar um pouquinho aqui muita coisa já foi também perguntado a gente fica por útil fica mais fácil você incluiu outras substâncias que você já incluiu algumas substâncias para ser analisada no final você já então de outra planta inclusive da mesma família mas de cruzia isso porque você achou que seus resultados não estavam muito bons ou você falava vamos complementar esse trabalho com mais resultados ou foi já uma coisa comparativa ou surgiu durante o seu trabalho então o que aconteceu a partir dos dados de metabolômica eu observei que eram importantes esses compostos que são classificados como benzofenonas para agrupar as minhas amostras ativas então eles foram eu olhei para esses compostos como potencialmente ativos mas eu precisava obter eles do extrato para comprovar a atividade e aí partindo disso a gente selecionou na verdade compostos sintéticos que já tinha no laboratório e que tinham a gente tinha benzofenona tinha o intermediário da síntese e eu falei assim bom já que teve outros indicou para compostos dessa classe vamos testar esses que estão aqui que são sintéticos para ver se eles têm alguma atividade foi assim que a gente chegou na benzofenona sintética com essa atividade larvicida adulticida e repelente certo é lógico eu acho que a pesquisa também a gente tem que se adaptar e até improvisar um pouco ao longo da pesquisa então acho que é salutar você agregar o máximo de dados possível desde que você tenha disponível no seu laboratório e você domina a parte mais complexa que é lidar não sei se é mais complexa ou pelo menos a mais delicada que é lidar com os insetos eu acho que você tem que aproveitar o máximo para tirar o máximo de informação cores quentes são cores mais vibrantes vermelhos pode trocar aí para ficar mais aportuguesada um pouco deixa eu me ver bem deixa eu andar aqui também não vou já estou mais ou menos terminando também porque meu tempo foi foi poupado por várias perguntas e várias discussões já feitas e deixa eu me ver aqui tá ok vamos lá para a parte de resultados ver se posso discutir alguma coisa esses parâmetros de por exemplo de pureza rendimento já foi um pouco discutido e o isolamento e tal como isso influencia qual é o ruído que esse tipo de característica pode provocar numa análise na interpretação dos dados faça um comentário crítico em relação a esses parâmetros né pureza rendimento isolamento bom a partir a partir do isolamento de planta desses compostos da avismia gracilhas a gente obteve compostos com rendimento baixo isso é um problema do ponto de vista dos testes biológicos né então a gente precisa de uma massa significativa dos compostos para conseguir testar ainda mais nessa amplitude de testes que eu trouxe aqui então meu objetivo era poder ter testado todos os compostos em todos os tipos de testes e a questão do rendimento baixo inviabiliza isso um pouco talvez por isso que eu tive que partir para a síntese no caso da cuza fenonar né eu fiquei restrita para os testes e a questão da pureza é muito complexa né eu isolei primeiro as amostras e elas pareciam puras e testei elas foram ativas e aí quando eu obtive esses compostos num segundo momento com a pureza ainda maior eu vi que elas não foram ativas eu pensei meu Deus é um composto minoritário ou uma união de compostos né a gente não tem como saber o que foi exatamente e trouxe atividade para essas amostras então a questão da pureza é muito crucial quando você faz um teste biológico acho que é algo que quando você vai atrelar a atividade de um composto com um alvo biológico você precisa ter uma pureza significativa para te dar certeza daquele resultado é complexo isso quando a gente fala de produtos naturais às vezes a gente parte de extrato de fração onde você tem uma interação de uma diversidade é bem difícil mas aí chegando nesses compostos isolados testá-los com a maior pureza possível para conseguir ter confiabilidade nos resultados quando você fala de componentes minoritários numa amostra você está falando justamente dessa dificuldade de você ter o estado puro e como você por exemplo você mediria isso você tem uma qual estratégia que você poderia utilizar para comprovar isso esses resultados que é uma sugestão que outros compostos minoritários nas amostras iniciais estavam associados como você pode eliminar ou comprovar esses parâmetros já existe uma metodologia pré-estabelecida você tem que criar isso como funciona a gente pode fazer essas análises de pureza tanto no rmn e aí a gente faz a gente tem marcadores que a gente faz a análise deles que são produtos sintéticos do laboratório a gente faz uma concentração conhecida a gente olha como são os sinais desses marcadores e depois compara com a nossa amostra e aí consegue ter noção com relação à quantidade que você usou inicialmente e como você tem os sinais você consegue fazer cálculos para obter a pureza da sua amostra e no HPLC a gente consegue fazer isso também a gente consegue fazer uma curva com padrão e aí a depender da concentração você tem sinais com intensidades diferentes com absorvantes diferentes e aí você faz um cálculo do quanto que você está absorvendo do seu composto numa quantidade específica as contas e chega num valor de pureza também a gente tenta no laboratório sempre utilizar de técnicas que te dão o produto com a maior pureza possível no meu caso eu trabalhei com extratos que tinham muita graxa muito ácido graxo eram extratos da folha hexânico então o processo de purificação foi penoso porque estava sempre com a presença de muita graxa mas a gente foi utilizando de técnicas que foram deixando esses compostos cada vez mais puros uma delas é o HPLC escala semi-preparativa que a gente coloca lá no equipamento uma coluna e coleta só o pico o objetivo ali era isolar com o maior nível de pureza possível é o que a gente prima no laboratório às vezes a gente precisa utilizar essas técnicas que são assim normalmente você perde muito utilizando são técnicas mais demoradas mas para primar pela pureza das amostras certo é isso mesmo e a forma de comprovar se isso tem uma atividade só se você purificar e misturar esses componentes eu imagino é difícil identificar esses minoritários muitas vezes a gente não consegue nem ver no equipamento pois é acessibilidade dos métodos quando você analisa as larvas a se deformação você analisa um grande número de larvas para comprovar isso ou são poucas larvas como funciona tem um mínimo necessário esse estudo foi bem experimental eu vi que tinha na literatura algumas coisas e aí a gente teve essa ideia dessa observação e a gente utilizou 10 larvas de cada tratamento fez observações em 10 indivíduos normalmente a gente faz o teste em quadruplicata com 10 larvas por poço então são 40 larvas expostas a gente utilizou 10% 10% 10 de 40 a gente usou 1 quarto 25% para avaliar essas alterações morfológicas você então isolou algumas desonfenonas e também outras substâncias outros componentes você viu se esses outros componentes tem alguma utilidade tem alguma aplicação tem é só mais curiosidade mesmo se a partir desses outros componentes você tem uma outra vertente talvez não para ser usado em larvas mas para ser usado em outros processos então eu trouxe alguns desses compostos tem alguma outra atividade biológica eu confesso que agora eu não me lembro de cabeça eu sei que os outros quatro compostos são antraquinonas e antraquinonas são compostos que a gente já descreveu no nosso laboratório com a atividade larvicida então eu até esperava ter uma atividade delas mas elas não foram ativas tem atividades biológicas para antraquinonas relatadas na literatura já agora eu acho que eu trouxe em alguma parte da dissertação alguma coisa sobre isso mas realmente não testei nenhum outro alvo biológico e não não me aprofundei nisso dessas quatro antraquinonas Ok então já para terminar a minha parte minha participação eu dei uma olhada na literatura mas foi por amostragem não olhei uma por uma então as que eu conferi estavam ok então já é um bom sinal não sei a proporção de quantas eu analisei mas eu analisei um certo número e tal deu uma conferida por cima e para terminar então eu queria puxar um pouquinho para o meu lado você acha que esses produtos podem interferir na capacidade de transmissão do inseto mesmo talvez não matando o inseto mas eles possam interferir com a capacidade de repelência e tal na eficiência de transmissão no potencial de transmissão de arbovírus por esses insetos ou você acha que não? Professor se fosse uma resposta de sim de não eu falaria sim com certeza eu acho que você tratar um inseto com um composto altera todo o metabolismo desse inseto e isso pode estar atrelado com o ciclo de replicação viral com certeza você vê que eu não tenho certeza absoluta mas eu acho que parte do ciclo de replicação viral acontece na parte do trato gastrointestinal do mosquito sim e em outras células também e a gente viu que esses compostos eles foram eles causaram alterações justamente ali então eu acredito que haja sim uma relação é muito comum inclusive ter alterações do trato gastrointestinal com compostos larvicidas então pode ser que em subdoses tóxicas elas possam alterar a transmissão das doenças como outros fatores como idade alimentação das larvas pode interferir na possibilidade de transmissão de vírus lá na fase adulta acho que são muitos fatores que podem influenciar nisso mas eu aposto que se fosse para apostar apostaria que sim são coisas potenciais que a gente pode até testar também nessa interação que como isso pode influenciar na aquisição do vírus e no estabelecimento e na replicação e depois na própria capacidade de transmissão porque o vírus tem que circular no inseto tem que entrar no trato gastrointestinal e depois ir para as glândulas salivares aí sim ele é capaz de ser transmitido então assim qualquer substância talvez que não mate o inseto mas que interfira nesse processo é bem-vindo eu acho que é um somatório de esforços de estratégias vamos dizer assim que você possa você pode realmente utilizar é uma coisa multidisciplinar e multifuncional vamos dizer assim para tentar minimizar que o grande o grande fator o inseto em si não é um problema maior mas se o vírus que ele carrega isso sim é o problema de saúde pública importante então é aí a gente sempre deve conectar o inseto com o problema que ele causa então acho que a gente pode pensar em uma ação multivariada multidisciplinar para tentar elucidar esses pontos e para terminar então agora realmente bem eu sou de uma empresa farmacêutica e aí você apresentou o seu trabalho para mim e agora eu você tem que me convencer a seguir investindo no seu trabalho e o que você pode contribuir o que a minha empresa poderia esperar então você poderia argumentar que eu quero continuar financiar o seu trabalho você tem que me convencer que isso é viável e é potencial e tem uma aplicação como você defenderia o que foi produzido eu sei que você já deu uma resposta final para o professor Vanderlan mas eu queria que você repetisse para ficar bem consolidado o que você produziu bom apesar de a gente não ter chegado em compostos presentes no extrato responsáveis pela atividade larvicida as nossas análises metabolômicas apontaram para compostos benzofenonas responsáveis por agrupar as frações ativas do nosso extrato e isso levou ao teste de substâncias sintéticas dessa classe a gente chegou então no composto benzofenona que já é um composto comercializado já é sintetizado pode ser adquirido facilmente e tem atividade em três fases de desenvolvimento duas fases de desenvolvimento do mosquito ele tem atividade tóxica tanto para adulto quanto para larva e também altera o comportamento do vetor então é um produto que do ponto de vista da OMS é interessante do ponto de vista de desenvolvimento de um inseticida por afetar dois estágios de desenvolvimento e ainda ser repelente então eu penso que é uma classe de compostos que poderia ser estudada mais a fundo claro que com desenvolvimento de compostos que tenham é sua atividade otimizada mas é importante frisar que é um composto que já está disponível e é de fácil aquisição acho que pensar em formas de otimizar essa estrutura seria interessante do ponto de vista de desenvolvimento de um produto para controle vetorial e qual o que você me falaria da estabilidade desses compostos na natureza porque isso é um ponto importante quando você pensa num produto que vai ter uma ação externa pulverizar isso de alguma maneira ou jogar em alguma água ou qualquer reservatório você sabe alguma coisa da estabilidade desses produtos no meio ambiente Então a benzofenona parece ter uma estrutura bastante estável e eu confesso que eu não tenho dados sobre a bioacumulação ou persistência no ambiente acredito que seria uma avaliação que teria que ser feita mas acho também que a gente já deve ter esses dados pelos usos dos filtros solares eu não me aprofundei nessa pesquisa mas poderia os compostos benzofenona são utilizados já em produtos tópicos como o filtro solar que é o caso da avobenzona e mais uma outra benzofenona então são produtos que já estão em utilização em cosméticos acredito que essa avaliação seja fácil de ser feita tentando quantificar a presença desses compostos na água por exemplo até mesmo estudando quais seriam os efeitos deles para organismos não-alvo nosso grupo mesmo faz testes em zebrafish para avaliar essa questão da ecotoxicidade então acredito que seria uma avaliação a ser feita mas penso que ainda assim é um composto promissor ou seja uma classe em utilização com outro objetivo que é como o filtro solar e é uma classe bastante estável parece uma substância bastante estável ok eu acho que eu vou continuar financiando o seu trabalho bem eu queria agradecer o seu convite novamente e a oportunidade de participar a senhora Natália parabéns a Lália também a senhora Vanellan é um prazer em conhecê-la foi um prazer estar junto aqui e espero que seu resultado continue dando frutos e que a gente possa interagir com a parte de vírus também que é o outro lado do outro lado da moeda professor obrigado muito obrigada mesmo foram de grande valia para mim foi muito bom ter uma banca tão equilibrada biológica e química foi muito acho que é muito enriquecedor para o trabalho ter esses dois lados que são tão diferentes mas que são essenciais para esse trabalho que junta esses dois mundos obrigada pelas colaborações muito feliz de ter vocês aqui obrigada parabéns eu também estou muito feliz de ter vocês aqui eu acho que foi muito enriquecedor não só para a Natália para mim para a gente mas para toda a equipe os meninos estão aí acompanhando a apresentação e isso é muito bom quando a gente pode discutir ciência tão profundamente assim eu acho que isso dá um gás para a equipe vamos embora que o negócio é bom isso é muito motivador eu achei muito 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 positivo é bom ter banca de peso né Natália nem você com medo é melhor é mais motivante foi muito bom e você está sem sem microfone eu nem tenho peso nem tamanho que lado está aqui o peso está aqui velha encolhendo velha encolhendo e quando eu falei da resiliência da Natália o símbolo da resiliência é porque ela não desistiu a Vanderlande está falando da síntese ela encolou essa substância foi ativa era em pouca quantidade não dava para repetir ela foi lá fez a síntese aí a síntese o que foi sintetizado não era ativo a outra substância tinha só um pouquinho não tinha mais o estado ela foi lá coletou a planta e isolou foi assim ela não largou né foi um exemplo mesmo você tem um objetivo e tem que correr atrás que do céu não vai cair foi muito impressionante esse eu acho muito bom quando o aluno aprende muita coisa aprende várias técnicas domina aprende a analisar e a Natália seguiu essa amplitude de tudo que tem no laboratório foi muito bom ela ir para os Estados Unidos ela já tinha tido uma experiência com o caso na economização científica ela passou um ano e agora ela se prontificou eu aproveitei para unir aí o capo sprint com o ar ou contra e mandamos o pato menino para fora e é onde a gente precisava que é aprender algo novo para ser implementado no nosso ensinatário eu acho que ninguém no Brasil faz esses testes de repelência espacial e retação por contato que eu acho que é um jeito de pensar como estratégia de controle pode ser muito interessante a Natália aprendeu isso os professores de lá se empenharam em montar isso também no laboratório cederam coisas a gente comprou o que faltava e a Natália então poder instalar esse teste no laboratório é muito bom é uma estratégia interessante que o Brasil não usa mas que pode passar a usar e incluir isso daí vai ser muito interessante nós vamos essa coisa também Vanderlande ele isolou poucos componentes eu pensei na história da metabolômica na realidade a gente não fez metabolômica a gente usou a metabolômica como uma ferramenta o Norberto já discutiu isso com a gente também tem que tomar cuidado com essa palavra então você está certíssima nisso nós vamos alterar daqui a pouco na hora que a gente comprar para correr a ata mas é isso eu estou funcionando na metabolômica também porque como a metabolômica a ferramenta mostrou esses são os acertos que vão ir atrás e isolar aqueles foi guiado pela metabolômica e ela falou que o fenômeno era ativo e ela testou foi ativo mas não foi tanto igual outras substâncias que nós estamos testando agora mais uma vez a resiliência a outra que a gente testou foi suprácio que foi ativo e o da Natália não foi mas ela não desistiu é interessante e esse negócio da concentração também que o Renato comentou que a gente estabeleceu essa concentração de 250 microgramas por ml para testar um extrato bruto e 25 para testar o composto puro isso depende muito do modelo biológico eu lembrei quando no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos eles fazem um screening de extrato a 20 microgramas por ml eu falei eu quero fazer a 10 eu queria baixar ainda mais o corte a faca de corte dos extratos ativos para mim poder pegar o supra soma da atividade então eu depoio um pouco do teste e a gente no começo nós demoramos mais ou menos um ano para fazer todas as experiências e tudo e chegar em uma barra de testar tudo que chega no laboratório seja nosso seja do Brasil a amostra do mundo que está chegando usar essas concentrações mas o Renato ajudou a gente a tomar cuidado com algumas palavras o sangue de ego é sangue de ego achei curioso é é os meninos da ciência né e também Vanderlán o negócio dos extratos né equisânico quando eu cheguei aqui em Brasília a gente começou a construir esse banco de estratos junto com o professor José Elias de Paula que era o botânico que tinha na Unic e a gente fazia extrato com solvente que era possível da gente ter né eu não vi um tufão naquela época o que eu vi o Renato a Sônia falava assim lá vem a Laila com a latinha dela aquela latinha eu saia pedindo o que eu conseguia a gente fazer então tem extratos variados né com solvente variado mas bom que tá aí servindo para menino defender até hoje esse estado foi feito em 2007 eu acho né foi então é isso tá bem guardadinho bem refrigerado e vai servir para várias gerações aí estudar a pandemia parou um pouco aí reduziu o atrasou um pouco a vinda dos pesquisadores para cá né porque tá previsto desses professores de Notre Dame também vim para o laboratório assim como outros professores onde os outros alunos vieram para ajudar a instalar esses testes aí mas o negócio tá aí então é isso eu agradeço muito foi muito bom parabéns Nat talvez a gente podia passar agora para outra sala se o Ricardo ainda estiver aí que eu falei para ele que a gente ia terminar ixas entrar na sala de apoio foi ok entrar na obrigada pessoal obrigada obrigada gente já já fazer agradecimentos pessoais prometo esperar voltar porque senão não ia dar certo ia ficar muito emocionada Nat parabéns querida obrigada prof obrigada tão lindo seu pai dando parabéns aqui eu concordei com ele que é um exemplo mesmo eles devem estar com muito orgulho obrigada prof obrigada obrigada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto